Tranquilo? Então vamos lá, galera. Ondas, tá? Então, para definição de ondas, o que a EA geralmente cobra, tá? Ondas são perturbações no meio, tá? Então, ondas são perturbações no meio. Mas qualquer tipo de perturbação? Não, não. São perturbações no meio que transportam somente energia, tá? Então, a onda, ela perturba o meio, a onda, ela transporta somente energia. Qual é a pegadinha que se faz? A onda transporta massa. Não. A onda transporta massa e energia. Não. Não, tá? A onda é qualquer perturbação no meio. Não, tá? A onda é uma perturbação no meio? É. Ela é somente uma perturbação no meio? Não. Ela é uma perturbação no meio que transporta energia. Entenderam aquelas pegadinhas clássicas da EA? De botar o somente para poder fazer você não entender o restante. Ou o tiro somente, tá? A onda transporta energia? Sim, tá? A onda transporta somente energia? Sim. A onda é uma perturbação no meio? Sim. A onda é somente perturbação no meio? Não. É uma perturbação no meio? Sim. Um transporte somente de energia? Tranquilo? Estamos juntos aí? Tudo mundo fechado? Classificação. Eu nunca vi caindo em qualquer prova para falar Ah, quanta natureza pode se classificar em quê? Quanta propagação pode se classificar em quê? Quanta direção pode se propagar em quê? Nunca vi cair nesse tipo de questão, tá? O que geralmente eles falam é te dar um exemplo e quer saber se essa onda é mecânica ou eletromagnética ou se é unidimensional, bidimensional, tridimensional e ainda se é longitudinal ou transversal. Então, uma única onda, ela pega uma classificação daqui uma classificação daqui e uma classificação daqui, tá bom? Então, isto que acontece, tá? Que são as questões que geralmente caem, tá bom? Então, vamos lá ver. Quanta natureza ela pode ser mecânica e eletromagnética. O que significa ser uma onda mecânica? Ela só se propaga, tá? Ela só se propaga em meio material, tá bom? Só se propaga em meio material, tá? Então, uma onda mecânica precisa, necessita de meio, tá? Para se propagar. Olha o M do mecânica ali. Ela necessita de M. Ela necessita de meio, tá? Então, a onda mecânica precisa de meio para se propagar. Então, a onda mecânica se propaga no vácuo? Não, tá? Essa é uma pegadinha, tá? O vácuo, ele não possui nenhum meio, tá? Ele é ausência de meio material. Então, a onda mecânica só se propaga onde tem meio material. Se propaga no líquido? Se propaga. Se propaga numa corda? Se propaga. Se propaga no ar? Se propaga, tá? Se propaga em tecido? Se propaga. Ah, se propaga no vácuo? Não, tá? Onda mecânica só se propaga no meio. Onda eletromagnética? Ela é sinistra. A onda eletromagnética é sinistra, tá? Ela se propaga onde ela quiser, tá? Tá bom? A onda eletromagnética se propaga onde ela quiser, tá? Então, galera, ela se propaga em meio material? Sim. Ela se propaga no vidro? Se propaga na água? Se propaga no ar? Sim. Mas ela também se propaga no vácuo, tá? Então, olha a pegadinha que geralmente o pessoal faz. A onda eletromagnética se propaga somente no vácuo. Não! A onda eletromagnética, ela é... Ela é sinistra, tá? Ela se propaga onde ela quiser. Fechado? Então, esta é a classificação, tá? Observações importantes em relação à onda eletromagnética. No vácuo, a sua velocidade é de 3 vezes 10⁸ metros por segundo. Tá bom? 3 vezes 10⁸ metros por segundo. Pegadinhas que a E.R. costuma fazer. Ao invés de colocar 3 vezes 10⁸ metros por segundo, ela coloca 3 vezes 10⁵ km por segundo, tá? É só tirar 3 zeros daqui e transformar em K. Fechado? Então, pode ser 3 vezes 10⁸, 3 vezes 10⁵ km por segundo? Pode. Pode ser 3 vezes 10⁸ metros por segundo? Pode. Pode também ser 3 vezes 10⁸ centímetros por segundo, tá? Eu pego dois zeros do metro e jogo para cá. Aqui vira centímetros e aqui vira 10⁸. Então, cuidado com essas pegadinhas. E esta é a velocidade da onda eletromagnética onde? Onde? No vácuo, tá? A gente vai ver que em meios materiais ela diminui a sua velocidade. A velocidade da onda eletromagnética é maior no vácuo. Isto, tá? A velocidade da onda eletromagnética é maior no vácuo, tá? E o que é uma onda eletromagnética? A onda eletromagnética é formada por campo elétrico e campo magnético. Lembra lá, e agora vou pegar a pergunta do Yuri. A luz se propaga em meios sólidos. Sim, porém, para ela conseguir se propagar em meios sólidos, você tem que lembrar da aula de ótica. Ela se propaga em meios sólidos desde que esses meios sólidos sejam transparentes ou translúcidos, certo? Porque se esse meio for opaco, não tem como a luz se propagar, entendeu? Um pedaço de vidro transparente, ela vai se propagar. Um pedaço de vidro fosco, ela vai se propagar parcialmente. Uma parte dela vai, uma parte não vai. Agora, se for um meio opaco, não tem como a luz se propagar. Entendeu a diferença, Yuri? Mas ela se propaga onde ela quiser, tá? Desde que esse meio dê condições para ela se propagar. Se for um meio opaco, não tem como ela se propagar, tá? Eu entendi onde foi sua dúvida e eu acho muito coerente, tá bom? Ainda mais em questão de pegadinhas. Todo mundo entendeu a pergunta do Yuri? Todo mundo? Foi? Bom, aqui a gente tem a forma com que a onda eletromagnética se propaga, tá? Não sei se o seu conseguinte tem essa visão tridimensional, mas essa parte preta, tá? Ela está se propagando na vertical, tá? Para cima e para baixo, tá? Para cima e para baixo. Então, é como se fosse o campo elétrico se propagando assim, ó. Para cima e para baixo. Enquanto o vermelho é o campo magnético, que se propaga na horizontal, tá? Então, o campo elétrico se propaga assim, para cima e para baixo, e o campo magnético se propaga assim, tá? Na horizontal, para dentro, para fora, aí para vocês, ou para a direita, para a esquerda, aqui para mim, tá? Então, é assim que o campo, que a onda eletromagnética se propaga. A onda eletromagnética é feita de campo elétrico e campo magnético, tá? E o campo elétrico forma com o campo magnético 90 graus, e eles se propagam perpendicular à direção. A direção é reta, assim, na horizontal. Ele vai para cima e para baixo. Ou seja, forma aqui 90 graus com a direção, tá? A direção está assim, ó, para cima e para baixo, 90 graus. E o campo elétrico se propaga assim, também formando 90 graus com a direção. Vê se essa parte ficou clara, tá? Tanto o campo elétrico como o campo magnético se propagam fazendo 90 graus com a direção, tá? Direção é assim, ó, propagação de 90. Direção é assim, ó, propagação de 90, tá? Então, a onda eletromagnética é formada pelo campo elétrico e campo magnético. E por isso que ela é sinistra. É por isso que ela se propaga onde ela quiser. Porque o campo elétrico faz acontecer, faz existir, tá? O campo magnético. E a variação do campo magnético faz existir o campo elétrico. Então, o campo elétrico cria um campo magnético, o campo magnético cria um campo elétrico, e daí nós temos uma onda eletromagnética que se propaga onde ela quiser. Dúvidas em relação a isto? Então, o campo elétrico forma 90 graus com a direção. O campo magnético forma 90 graus com a direção. A variação do campo elétrico cria campo magnético. A variação do campo magnético cria o campo elétrico. Tranquilo? Foi? Esta é a explicação da onda eletromagnética se propagar onde ela quiser, tá? Onde ela quiser. Dúvidas? Bom dia aí a quem entrou. Doze alunos assistindo. Quem ainda não falei? Quem ainda não falei que eu estou lembrando? Que é o João. Cadê o João? Bom dia, João. João está na área. Cadê a DDP? Cadê a Riane? Turolinha está aí? Tá, Turolinha está ali. Todo mundo aí, tranquilo? Sentindo aí, então, falta. A Aira já foi além para a Aira já? Sentindo falta aí, então, da Riane. Eu acho que a Aira já falei, sim. E aí, galera? Pode continuar? Tá, beleza. Bom dia. E aí, pode continuar, galera? Todo mundo em paz? Todo mundo entendeu essa parte teórica? Lembrando que o material está lá na sala de aula. Repete a variação. Vamos lá. Campo elétrico. Ele sobe e desce. Então, por isso, ele está variando. Esta variação do campo elétrico faz aparecer o quê? Um campo magnético. Campo magnético está variando. Está indo para dentro e para fora. Para dentro e para fora está variando. Então, a variação do campo magnético cria um campo elétrico. Aí, o campo elétrico varia, cria um campo magnético. O campo magnético varia, cria um campo elétrico. Então, as variações destes campos, eles criam o outro campo seguinte. E assim, ela vai se autocriando. Vamos botar aí, autocriação. E forma a onda eletromagnética. A DDP está vindo. Show. E aí, Gabriela? Era essa parte que eu estava na dúvida? Consegui chegar na sua dúvida? Foi? Suave? Belezinha? De boa? Show. Beleza. Então, vamos continuar, tá? A classificação, além de ser quanto à natureza, mecânica, eletromagnética, ela também pode ser quanto à propagação, tá? E aqui não tem muito mistério, não. Quanto à propagação, ela pode se propagar de forma unidimensional, ou seja, se propagar em apenas uma dimensão. Olha que eu falei apenas, tá? Unidimensional, pode se propagar apenas em uma dimensão. A bidimensional, BID2, né? Tranquilo para vocês. Ela se propaga somente em duas dimensões, tá? Geralmente, aqui a gente fala que é em superfície, tá bom? Superfície. Beleza? Então, bidimensional é a propagação em duas dimensões, tá? Exemplo, superfície do líquido, tá? Quando você joga uma pedra lá, passeando na lagoa, tá? Rodrigo de Freitas, aí vai e joga uma pedra no lago. Aí faz aquela onda na superfície do lago, certo? Ali está uma onda se propagando na superfície do lago. Então, é uma propagação bidimensional, tá? Da corda. Se você fizer uma onda com uma corda. Quem já não fez isso, né? Amarra a corda numa ponta, ou então alguém segura e na outra ponta você joga para cima e para baixo. E aí, feita aquela perturbação no meio, tá? Que transporta matéria? Não. Transporta somente energia. O pedaço da corda daqui, ele não vai lá para frente. Esse pedaço da corda fica aqui. Ela sobe e desce porque está propagando, transportando energia, tá? Então, ó, está se propagando somente no comprimento da corda. Então, ó, é uma onda unidimensional, tá? Na lagoa também, tá? Quando você joga uma pedra, aquela parte da água, aquela matéria, aquela porção da água, ela não vai lá para frente. Ela sobe e desce no mesmo local, dando energia para aquele outro pedaço também subir e descer. Não é que a porção da água que está aqui que vai lá para frente, não, tá? Lembra que ela não transporta matéria. Ela apenas transporta energia, tá? Então, na corda é exemplo de onda unidimensional. Na superfície do lago é exemplo de onda bidimensional. E tridimensional é que ela se propaga nas três dimensões. Que dimensões são estas? Ela se propaga na largura, na altura e na profundidade, tá bom? Então, a onda tridimensional se propaga nas três dimensões. Altura, largura, profundidade. A luz, quando a gente liga a luz, estou com uma luz aqui ligada, está se propagando toda a sala. Ah, para, mas não é uma propagação retilínea? Sim, mas ela não manda só um feixe de luz, um feixe não, ela não manda só um raio de luz. Ela manda um feixe de luz. E esse feixe de luz se propaga nas três dimensões. Você concorda comigo? Quando eu ligo a luz, ela não manda só um raio. Ela manda um feixe. E esse feixe se propaga tanto na profundidade, como na largura, como no comprimento. Profundidade, largura, altura. Nas três dimensões. Entendeu? Tá? Então, sempre desse jeito. Então, aqui a gente pode botar como exemplo a corda. A gente vai falar melhor sobre esses exemplos. Aqui a gente pode botar como exemplo a superfície do líquido. E aqui a gente pode botar a luz como exemplo. Tá bom? A luz como exemplo. A gente vai falar melhor desses exemplos aqui embaixo. Em relação à direção. Em relação à direção, ela pode se propagar longitudinal e transversal. Então, vamos lá. Longitudinal. A vibração é para frente e para trás. E a propagação é para frente. A vibração é para frente e para trás. E a propagação é para frente. Olha só. Essa direção é horizontal. Esta direção é horizontal. Então, a onda longitudinal, a sua propagação é na mesma direção da vibração. Tá? Vê aí se você entendeu. O que é uma propagação de direção longitudinal? É que a propagação é na mesma direção da vibração. Vibração horizontal. Vibração horizontal, propagação também horizontal. Se a vibração for vertical, a propagação tem que ser na vertical. Tanto faz se vai para a direita ou para a esquerda. Mas é na mesma direção. Mas é na mesma direção. É mais um conceito físico que você tem que ter bem na cabeça que direção não é a mesma coisa que sentido. Pegadinha. Uma onda longitudinal tem uma onda longitudinal tem sua vibração e propagação no mesmo sentido. Errado. Ela tem sua propagação e vibração na mesma direção. Então, cuidado com essas palavrinhas que parecem sinônimos, mas no conceito físico não são. Tá bom? Então, longitudinal. Exemplo de vibração longitudinal. Para o ensino médio, em todos os livros, tá? São duas. Ou o som, tá? Ou o som. Ou uma mola. Tá bom? São os exemplos que aparecem no ensino médio. Como assim mola, Pará? Aí na folha de vocês tem um desenho, tá? Eu vou tentar botar aqui, não sei se vai focar, mas aí na folha de vocês tem um desenho. Deixa eu ver se vai focar aqui. Aqui, ó. Nesta parte aqui, tem um desenho, onde mostra uma mola se propagando. Não sei se focou aí, mas se você olhar tem uma noção de onde está o desenho, né? Tá? Então, ó. O que está acontecendo aí com a mola? É igual aquela mola maluca. A gente faz vibrar para trás e para frente e ela se propaga para frente, tá? Então, você vê que a propagação e a vibração são na mesma direção, tá? Onda longitudinal. Tranquilo? Fechado? E a propagação transversal? A vibração é para cima e para baixo e a propagação é para frente. Na transversal, a vibração e a propagação formam um ângulo de 90 graus, tá? Então, ó. A vibração é para cima e para baixo e a propagação é para frente ou para trás, tá? O importante é saber que a vibração e a propagação formam um ângulo de 90 graus. Se a gente fosse falar de ângulo aqui, a gente ia ver que elas formam um ângulo de 0 graus, tá? Se você quiser aprofundar mais em relação ao ângulo, a longitudinal, como a propagação e a vibração estão na mesma direção, o ângulo formado aqui é de 0 graus, tá? E aqui o ângulo é formado de 90 graus. Isso aqui cai mais em algumas provas, tá? E aí, sabendo que na transversal, a vibração e a propagação formam um ângulo de 90 graus, a gente vê que toda... É IPC, tá? Tá na sua folha, tá? Toda onda eletromagnética é transversal. Porque toda onda eletromagnética, o campo elétrico forma com a direção 90 graus e campo magnético forma com a direção também 90 graus. Lembra que eu fiz o exemplo aqui, tá? Então, a onda eletromagnética é sempre uma onda transversal. Cuidado que o contrário não é verdadeiro, tá? Toda onda transversal é eletromagnética? Não, tá? A gente vai ver exemplos aqui da corda, que ela tem uma propagação transversal, porque ela vibra pra cima e pra baixo e ela vai pra frente. Corda vibra... Esta onda na corda não é eletromagnética, tá? Mas toda eletromagnética, ela é transversal. Então, se você tá escrevendo aí e quer colocar no teu besouro, pode colocar isso, tá, galera? Toda onda eletromagnética é transversal, mas nem toda onda transversal é eletromagnética. Tá? Então, fala pra mim aí como é que vocês estão. Até agora, tranquilo? Até agora, beleza? Estamos com 14 online, tá? Batendo 13. Chegamos numa quantidade, geralmente, que a galera tem conseguido ficar ao vivo. Tá? Tá? Tranquilinho, beleza? Show! Eu tô tentando ver um jeito aí, galera. É claro que não dá pra fazer isso aí pro início das gravações, tá? Que eu só consegui conhecer essa parte tecnológica agora, mas tô vendo um jeito, de repente, em relação a última aula, que foi de lentes, tá? E a correção dos exercícios, a gente deixar um jeito dela ficar disponível pra vocês, se vocês precisarem. Vocês só vão ter que me pedir o link, tá? Me pede o link, que aí eu consigo mandar um link personalizado pra cada aluno, tá? Mas só dá pra fazer isso depois, quando a aula é gravada. Eu consigo fazer isso, então nessas aulas agora eu tiro ela do listado, mas consigo colocar no privado e aí o aluno quiser rever. Ou o aluno que perdeu a aula e acabou eu tirando do listado e ele quiser ver no privado, ele não consegue ver ainda, tá? Mas esse recurso eu só comecei a conhecer agora, na aula de lentes pra cá, tá? Então, tudo tranquilo? De boa? Então, vamos aos exemplos? Vamos aqui, tá? Então, como é que vai funcionar, gente? Eu vou, pra não ficar escrevendo, eu vou colocar as letras, tá? Ó, M pra mecânica, E pra eletromagnética, B pra bi, T, U pra unidimensional, tá bom? E aqui, ó, aqui eu vou escrever, tá? É bi e tri e uni. E, L pra longitudinal e T pra transversal, tá bom? Vou fazer esse esquema aqui com o som. Exemplo, o som. O som é uma onda mecânica ou eletromagnética? Galerinha, o som é um dos exemplos que mais caem na prova de vocês, tá? O som é um exemplo que mais cai na prova de vocês. O som, vocês já sabem, só pra poder lembrar, ele não se propaga no vácuo, tá? O som só se propaga onde tem meio material. Então, o som é uma onda mecânica. Tranquilo? O som é uma onda mecânica. O som, ele se propaga nas três dimensões. Quando eu falo aqui, o som se propaga tanto na altura desse quarto, tanto na largura como na profundidade. O som, uma vez que ele sai da minha fonte aqui sonora, da minha boca, das cordas vocais, ele se propaga nas três dimensões. Então, o som é uma onda tridimensional. Fechado? E o som, ele é uma onda longitudinal. Quando as cordas vocais vibram, elas fazem as partículas vibrarem pra frente e pra trás. Aí, olha como é que funciona. Pra frente e pra trás, dá uma porradinha aqui. Pra frente e pra trás, dá uma porradinha aqui. Pra frente e pra trás e vai indo pra frente. Então, como é que é esse tipo? Vibrando pra frente e pra trás e indo pra frente. É uma onda longitudinal, tá? Isto cai muito na sua prova, tá? Voltei? Isto cai muito na sua prova, tá? Parece bobeira, parece uma coisa simples, mas ela cai muito naquela coisa de sentenças. Marcas que são somente verdadeiras, somente falsas. Então, cuidado, que na hora da leitura rápida, você deixa passar. O som, ele é uma onda mecânica em relação à natureza. Ele é uma onda tridimensional em relação à propagação. E ele é uma onda longitudinal em relação à direção, tá? A luz. A luz é uma onda eletromagnética. A luz, ela se propaga onde ela quiser, tá? A luz se propaga onde ela quiser. E vou puxar a dúvida do Yuri pra gente ter essa atenção. Ela só não vai conseguir se propagar em meio opaco, tá? Se o meio é opaco, a luz não passa, tá bom? Então, essa pergunta do Yuri serviu com muita alerta em relação a dúvidas que poderiam cair na prova, tá? Poderia fazer uma pegadinha. A luz é uma onda eletromagnética. Com isso, ela se propaga onde ela quiser. A luz é feita através da oscilação, da variação do campo elétrico pro magnético. Com isso, ela se propaga onde ela quiser. Inclusive no meio opaco. Opa! Repare que eu falei tudo aí certinho. No final, eu coloquei o meio opaco. Aí a questão alternativa fica errada, entendeu? Então, eu gostei muito dessa dúvida aí. A gente pode até bolar uma questão, tá? Pra gente sobre isso. Mas vamos lá. A luz é uma onda eletromagnética, tá? Em relação à natureza. Em relação à propagação, ela é uma onda tridimensional. Eu já expliquei aqui. Em relação à luz do quarto, se propaga na profundidade, altura, largura. E... largura, altura e profundidade. Falei tudo. A luz. Em relação à direção, opa! Se ela é uma onda eletromagnética, eu tenho que lembrar que toda onda eletromagnética, ela é transversal. Tá? Então, ó, luz também cai muito pra gente, tá? Cai a balde pra gente. Fechado? Onda em corda. Vamos lá. Quanto à natureza? Ela é uma onda mecânica. Tá? Quanto à propagação? Ela se propaga só na dimensão da corda. Então, ela é unidimensional. Tá? E quanto à direção? A onda na corda, quanto à direção? Ó, ela vibra pra cima e pra baixo e faz pra frente. Então, a vibração com a propagação formam 90 graus. Então, elas são transversais, tá? Onda em corda são transversais. Onda em líquido. A onda em líquido, em relação à natureza, é uma onda mecânica. Fechado? Fechado? Em relação à propagação, é uma onda bidimensional. Se propaga na superfície do líquido. Tá? Em relação à direção, ela é uma onda transversal. Tá? O líquido ali sobe e desce. Sobe e desce. Tá, galera? Então, no líquido é uma onda mecânica. Bidimensional e transversal. Olha aqui, ó. Toda onda eletromagnética é transversal. Mas nem toda onda transversal é eletromagnética. Onda em corda e onda em líquido são ondas mecânicas. Tá? Alguém poderia perguntar assim, Pará, e onda em mola? Depende de como você está vibrando essa mola. Se você está vibrando a mola pra cima e pra baixo, ela vai ser uma onda transversal. Se você estiver vibrando a mola pra frente e pra trás, ela vai ser uma onda longitudinal. Tá? Mas, de qualquer forma, ela também será uma onda unidimensional, porque ela vai se propagar no comprimento da mola. Tá? E, de qualquer forma, ela vai ser uma onda mecânica, porque ela vai estar se propagando na mola. Tá? Aí alguém pode perguntar, Pará, e o raio-x, o raio-gama, de MHS, de física moderna, que isso aí são tudo ondas eletromagnéticas. eletromagnéticas. Exemplo, raio-x, raio-gama, micro-ondas, essas três são iguais à luz. Eletromagnética, tridimensional e transversal. Tá? Dá uma olhada aí. Print aí. Não sei se a Lara está fazendo print, né? Dá uma olhada. Vê se tem alguma dúvida. Vê se você quer perguntar alguma coisa. Vamos ver se está tranquilo para você. A gente falou bastante coisa aqui dessa parte. Geralmente, eu gosto de detalhar tudo para que não fique nenhuma dúvida, tá? Seria muito mais fácil aqui eu sair jogando. Ó, é mecânica eletromagnética, exemplo, é isso e isso. Propagação, é isso e isso e isso. Exemplo, é isso e isso. Só que aí eu sentiria que estaria faltando umas conhecimentos. Tá travando aí para vocês, gente? Tá travando aí para vocês. Aqui para o meu computador, que é do lado aqui. Tá dando umas travadas. É, tá travando um pouco. Eu abri a porta aqui para poder ver se melhora, tá? Tu vê, né? Uma porta fechada já bloqueia o sinal que a gente precisa. Aqui voltou para mim. Algumas travadas. E aí? Posso apagar o quadro? Podemos continuar? Esperamos só o ok da Laila para poder continuar. Transversal, Laila? Transversal. A vibração é para cima e para baixo e a propagação é para frente, tá? A vibração é para cima e para baixo e a propagação é para frente, tá? Então, com isso, a gente vê que a transversal, ó, a vibração e a propagação, elas são transversais. Elas formam, aqui nesse caso, 90 graus, tá? Transversal é isso. Vibração, para cima e para baixo. Propagação para frente, tá? Exemplos aqui. A luz, por ser uma onda eletromagnética, o campo elétrico é transversal à direção e o campo magnético também é transversal à direção. Outro exemplo de transversal, corda. A corda, a gente vibra para cima e para baixo e ela se propaga para frente, tá? Cima e para baixo e frente. Transversal. E a onda em líquido? O líquido, ele sobe e desce e vai para frente. Então, ele sobe e desce na direção para frente. Então, ó, transversal também. O print já foi. E a dúvida? Foi? A dúvida foi? Continua? Quer perguntar alguma coisa? Beleza, foi. O bom de pegar alunos com o patamar de vocês, com o padrão de vocês, é que vocês aprenderam uma coisa muito importante para o concurseiro. sério mesmo, tá? Vocês aprenderam uma coisa que só a maturidade de concurseiro traz. É perguntar mesmo, tá? Então, se você ainda não chegou nesse patamar de perguntar tudo, você ainda precisa crescer nessa parte, precisa amadurecer nessa parte, tá? Porque uma das qualidades de um concurseiro é que ele não leva dúvida, tá? Ele não pode levar dúvida. Ele não tem vergonha de levantar a mão e perguntar. Ele não tem a vergonha de tirar a sua dúvida. Pode ser a mais simples de todas, tá? A mais simples. Mas ele não tem vergonha, porque ele é concurseiro. Ele está ali na batalha. Então, ele pergunta mesmo, tá? É assim que tem que ser a mente de um concurseiro, tá? Perguntar tudo, tá? A gente teve uma queda agora, legal. Tá bom? 14, estamos com 7 assistindo. Como é que está aí para vocês? Ainda está travando. Foi. Então, galera, só para fazer aqui as aplicações, tá? Aí na folha tem a aplicação 1. Eu vou ler aqui para vocês, tá bom? Por que é impossível ouvirmos na Terra uma explosão solar? Explosão solar é som. O som, ele... O som, ele... É uma onda mecânica. O som é uma onda tridimensional. E o som é uma onda longitudinal. Por ele ser uma onda mecânica, ele não se propaga no vácuo. Certo? Então, esta é a explicação da gente aqui na Terra não conseguir escutar, tá? O som que vem das explosões solares. Então, vamos lá. Letra A. Por que o Sol emite ondas eletromagnéticas? Sim. O Sol emite ondas eletromagnéticas. Mas esta não é a explicação da gente aqui na Terra não conseguir escutar o som. Então, A está fora. Letra B. Por que a camada de ozônio bloqueia totalmente as ondas sonoras? Hã? O quê? B. Totalmente ridícula. Fora. Letra C. Por que o som é uma onda mecânica? Sim. Esta é a explicação da gente aqui na Terra não conseguir escutar as explosões solares, tá? Então, a letra C é a letra certa da questão. Só para a gente ficar alinhado. Letra D. Por que o som é uma onda longitudinal? Sim. O som é uma onda longitudinal. Mas esta não é a explicação da gente não conseguir escutar as explosões solares daqui, tá? Já pensou se o som fosse uma onda eletromagnética? Virem, mas estaria escutando o sol explodindo. Bum! Bum! Tá? Então, a questão número 1 foi dúvidas 2, tá? Vamos lá na 2. A 2, ela me dá 3 afirmativas. E a gente tem que ver o que está certo e o que está errado. As ondas eletromagnéticas foram previstas por Maxwell e comprovadas experimentalmente por Hex, no final do século XIX. Tá? Isso aqui está contando um pouco da história para a gente. Essa descoberta revolucionou o mundo moderno. Grande Maxwell e grande Hex. Sobre as ondas eletromagnéticas são feitas afirmações. Então, ele quer saber afirmações sobre ondas eletromagnéticas. Vamos lá. Ondas eletromagnéticas são longitudinais. Bem, errado. Elas são transversais. E se propagam no vácuo a velocidade constante de 3 vezes 10⁸ metros por segundo. Essa aqui está certa, mas elas não são longitudinais. Elas são transversais. Todas as ondas eletromagnéticas são transversais. Dois, variações no campo magnético produzem corrente elétrica, induzidas a variáveis que, por sua vez, produzem campo magnético. O que ele está dizendo aqui? Que campo magnético produz campo elétrico. E, por sua vez, esse campo elétrico produz campo magnético. É isso que ele está querendo dizer nessa parte aqui. É porque, como a gente não teve ainda física 3, eu preciso mostrar para vocês que ele quis dizer isso aqui. E assim por diante, permitindo que energias e informações sejam transmitidas a grande distância. Sim, a onda eletromagnética tem campo magnético e tem campo elétrico. O campo elétrico faz aparecer corrente elétrica. Então, um faz aparecer o outro. Campo magnético faz aparecer campo elétrico. Campo elétrico faz aparecer campo magnético. Então, a 2 está correta. Tá bom? Qualquer coisa, falam aí. 3, são exemplos de ondas eletromagnéticas muito frequentes no cotidiano. Cotidiano. Onda de rádio. Onda de rádio, você vai ver que ela faz parte do espectro eletromagnético. Se você já viu a aula de física 3, que já está na plataforma, lembra que eu falei que eu ia dar a aula de física 3 lá na plataforma para vocês? Já está lá na plataforma física 3 para vocês. Naquela parte lá de correção mesmo, tá? Você já viu que onda de rádio é sim uma onda eletromagnética. Tá certo? Onda de rádio faz parte do espectro eletromagnético. Ondas sonoras, não. Ondas sonoras é o som, gente. E ele não é uma onda eletromagnética. Não é. Uma coisa que as pessoas se enrolam, tá? O ultrassom. Não tem aquele aparelhinho lá onde eles querem fazer o exame que emite o ultrassom? O submarino também emite o ultrassom. O ultrassom é que tipo de onda? O ultrassom é uma onda sonora. Então ela também não é onda eletromagnética. Muita gente acha que o ultrassom é uma onda eletromagnética. Olha o nome. Ultrassom, tá? É o som com uma frequência acima de não sei quanto. Mas é a som. Então som não é onda eletromagnética. Microondas e raio-x, tá? Então se você também viu lá a parte de física moderna, a gente sabe que microondas faz parte do espectro eletromagnético e a outra raio-x, tá? O raio-x também faz parte do espectro eletromagnético, tá? Mas como eu tenho aqui essa que está errada, ela faz a 3 toda ficar errada. Então a resposta correta é a letra B. Apenas 2. Tranquilinho? Dá uma olhada aí. Quem está com a folha, o material, não sei se vocês imprimiram, se vocês estão acompanhando através do celular, tá? Mas dá uma olhada. Se quiser que eu repita mais algum, eu repito. Mas dá uma olhada aí, tá? Enquanto isso, eu vou fazer aqui a parte de reflexão em cordas. Que é um assunto que a E.A. gosta de tratar, tá? Reflexão em um meio específico. Reflexão em cordas. Ela gosta de falar sobre reflexão em cordas, tá? Quando vocês olham aí, fazendo aquele desenho malandro aqui pra vocês, desenho. E aí E aí Sem um monte de dúvida. E aí temos dúvidas, foi, beleza, a Laila hoje está mais participativa, voltamos aí até 17 online, show que bom, parabéns gente, a galera está invadindo só, tem muita gente aí que não está com a gente desde o início, só para lembrar que quem participa mais está de concorrendo aí a uma caixa perreiro rochê, tá? Quando a gente volta aí no presencial. Então, a participação de vocês vale uma caixa, eu sei que tem gente que vai falar que não gosta de chocolate, tudo bem. Então, lembrando turolinha, participação caixa perreiro rochê, hein? Então galera, reflexão em cordas. O que que a IAR gosta de cobrar é reflexão em cordas? Primeiro, só para a gente poder colocar aqui, eu posso botar essa corda presa na extremidade através de pontos fixos ou pontos móveis, tá? Ponto fixo é que ela é presa aqui, tá? Ponto móvel é que ela tem um anel aqui na ponta e esse anel se move nessa barra aqui, pode ser uma barra de ferro, tá? Ela fica se movendo ali, ela não está amarrada em um ponto fixo, ela não está presa em um ponto fixo. Aqui é como se fosse um anel e esse anel ele fica se mexendo em uma alça de ferro, vamos colocar assim, tá? É como se tivesse uma alça aqui, um anel na ponta da corda e ela fosse fazer a corda não ficar fixa, e sim móvel, tá bom? Então isso que é falar que a corda está presa através de um ponto móvel. Então por isso ela não está dando mole. Então galera, o que que ela pergunta? O que que acontece quando a onda da corda é refletida, tá? Aí vai depender se ela está presa em um ponto fixo ou em um ponto móvel, tá? Se ela estiver presa em um ponto fixo, a gente fala que ela vai ter inversão de fase, tá? Eu tenho um pulso, tá? Um pulso é essa parte aqui da onda, vindo de cabeça pra cima, tá? Ela bate no ponto fixo e volta de cabeça pra baixo, tá? Então no ponto fixo, a inversão de fase. E esta inversão é de 180 graus, tá? Ó, tá na sentido pra cima, vem o sentido pra baixo. É como se a gente tivesse o nosso ciclo trigonométrico, ela tivesse aqui e fosse pra cá, tá? Então repara que daqui pra cá é meia volta, tá bom? 180 graus, tá? Então o pulso ele inverte a fase. No móvel, não, tá? No móvel ela, ó, ela incide, tá? Incide, ela bate no meio, tá? Ela bate no meio aqui e volta com a mesma fase. Então no móvel não há inversão, tá? Isto cai pra você, continua caindo, tá? Não tem muito tempo que isso aqui caiu pra você. Então reflexão de corda, fixo, há inversão de fase. Não fixo, tá? Móvel, não há inversão de fase. Não sei porquê, mas sempre que eu não vejo essa parte aqui, como é que eu fazia na época que eu era estudante. Eu lembro que sempre que eu pedia uma coisa para minha avó, que era uma pessoa fixa, uma pessoa ali, rígida, tá? Então quando você vai pedir alguma coisa para alguém que é fixo, que alguém que é o que ela quer e pronto, você vai todo feliz, eu ia todo feliz pedir, né? Posso ir pra rua? Eu falava, escutava, não. Aí eu voltava de cabeça abaixo, tá? Então sempre eu fazia essa associação. Pô, minha avó é uma pessoa fixa. Então quando eu ia pedir uma coisa pra ela, posso fazer isso? Ela falava, não. Aí eu voltava de cabeça abaixo, tá? Então repare que quando a gente bate em algo fixo, a gente inverte a fase. Eu fui de cabeça pra cima, voltei de cabeça pra baixo, tá? Já minha mãe era uma pessoa móvel, tranquilo, tá? Então, mãe, posso ir pra rua? Pode! Voltava de cabeça pra cima. Então eu ia de cabeça pra cima, voltava de cabeça pra cima, tá? Então sempre que a gente vai pedir uma coisa pra uma pessoa que é fixa, rígida, é certo a gente escutar ou não, né? Então a gente vai alegre e volta triste. E móvel é a pessoa mais tranquila, pode ir tudo, não sei o quê. Então eu ia de cabeça pra cima, voltava de cabeça pra cima, tá? Então eu fazia essa analogia pra poder gravar que o fixo inverte a fase e o móvel não inverte a fase, tá? Vê se isso te ajuda de alguma maneira, cria a sua forma de decorar isso aqui, tá? De aprender isso aqui e joga pro sangue. Mas parar fisicamente é assim que acontece? Não. Eu vou te explicar agora como isso acontece fisicamente, tá? Quando o pulso tá indo com a fase direita, tá? De cabeça pra cima, cada ponto aqui vai batendo no outro, vai dando energia e ele vai subindo, tá? Então cada ponto aqui da corda vai batendo no outro, vai dando energia e ele vai subindo. Quando chega nesse ponto que tá fixo aqui, ele dá uma pancada na parede pra cima. Só que pela lei de Newton, terceira lei de Newton, pra toda ação tem uma reação. Se esse ponto preso deu uma pancada na parede pra cima, a parede vai devolver essa pancada no sentido pra baixo. E aí acontece a inversão de fase, tá? Então fisicamente é isso que acontece. A inversão de fase é por causa da ação e reação, tá? Se a ação é o ponto que ele ia pra cima, ele dá uma pancada na parede pra cima. A reação vai ser jogada pra baixo. Já no móvel não tem esse lance de ação e reação, porque esse anel preso nesta alça dá uma ideia de continuidade de movimento, tá? Então esse por ser móvel aqui dá uma ideia de continuidade de movimento. Então não tem inversão de fase, tá? Então se você prefere, ao invés de pensar no papai, na mamãe, no vovô e na vovó, pensar fisicamente, esta é a explicação, tá? No fixo, ação e reação. Pancada pra cima, devolve pancada pra baixo. No móvel não, é continuidade de movimento. Tranquilo? Dá uma olhada aí, vê se foi. Tem problema não, Riane? Militar não pede desculpa não, tá? Militar paga 10. Depois você faz um vídeo pra gente pagando 10, tá? Sem joelho no chão. Fechado? Coloca aí, ok. Tá? Turolinha, vamos cobrar isso, hein? 10 flexões da Riane sem joelho no chão. Militar não pede desculpa. Tranquilo, gente? Foi? É, Gabriela, eu acho que só quem viu coisa na Páscoa e quem pediu pela internet. É, e tudo será cobrado, hein, Riane? Tudo será cobrado. Então, galera, foi essa parte. Podemos passar. Laila vai fazer o print. Deixa eu sair da frente, né? Se não, eu te atrapalho. É, Yuri, isso aí. Isso aí. Tá devendo 30 já. Então, vamos dar uma olhada aí, tá? Ver se foi. Pra gente explicar o exercício número 3 e 4 também da folha. Foi. Então, agora eu vou explicar o exercício 3 e o 4 da folha, tá? Todo mundo entendeu, então? Reflexão de corda. Já tá no sangue, isso já. Já tá no resumo de vocês. Tá no resumo. Belezinha, então? Então, a aplicação 3 é o seguinte. Gente, a reflexão funciona da seguinte maneira, tá? Quem bate primeiro, volta primeiro. Em relação ao comprimento da corda e amplitude, Yuri? Assim, ela não vai liberar mais energia do que ela pode, né? E é claro que o tamanho dela vai influenciar, tá bom? Existe a conservação de energia. Então, se ela foi com uma amplitude de 2 centímetros, ela volta com uma amplitude também de 2 centímetros. Por causa da conservação de energia, tá? Então, a amplitude que vai é a mesma amplitude que volta. A gente considerando que não teve perda de energia, tá? Não teve absorção de energia, tá? Em relação ao comprimento também. A gente nunca vai conseguir ter uma onda com muita energia se o comprimento dela não permitir isto, tá? E também depende da forma que foi tracionada a corda, da forma que foi dado esta vibração, tá? Tem várias coisas aí. Mas o que pra gente importa é saber o que acontece no fixo imóvel e saber que existe a conservação de energia, tá? Eu vou falar isso até na próxima parte, que eu vou falar de corda pra corda, mas existe sim a conservação de energia. Se ela bateu, incidiu com uma amplitude de 3 centímetros, ela vai voltar com 3 centímetros se teve conservação de energia, tá? Se for fixo, vai voltar com essa conservação de energia de fase invertida, a 180 graus. E se for móvel, ela vai voltar, tá? Vai ser refletida com esses mesmos 3 centímetros, tá? Só que sem ser fase invertida, entendeu? Era isto. O ponto móvel tem que ter o mesmo comprimento da amplitude. Você está falando ali do tamanho da alça? É isso, senhor? O tamanho da alça? Não, a alça vai acabar ajudando a manter, mas tem que ter essa conservação de energia, tá? O que vai acontecer é que esse ponto da alça vai fazer mais força, vamos dizer assim, entendeu? Ele vai fazer mais força pra poder manter essa energia, tá? É claro que isso tudo vai desencadear a conservação de energia, mas tem que acontecer essa conservação de energia. A gente considerando aqui, olho, um sistema perfeito, tá? Não tenta fazer essa experiência na sua casa, que você pode ter alguma decepção, mas a gente considerando um sistema perfeito, tá? Sem perda de energia. A gente sabe que isso não acontece, tá? De repente, se eu for fazer na minha casa um móvel, tá? Um ponto móvel e fizer isso, não vai voltar com a mesma amplitude. Mas aí é porque lá o anel preso na alça, ele não foi eficiente pra devolver com a mesma amplitude, tá? Então, ali teve perda de energia. A gente tá considerando aqui o mundo perfeito, aonde existe a conservação de energia sempre. Fechou? Entendeu? Entendeu? Beleza. Eu consegui entender tua dúvida também, tá? Mas é por causa disso, não existe esse mundo perfeito. Então, galera, essa daqui é a aplicação número 3, tá? Então, na aplicação número 3, você repare que, suponha que seja possível existir numa corda um pulso em forma apresentada na figura. Então, supondo que o cara fez um pulso na corda e o pulso foi desse jeito aqui, tá? Parece ali um triângulo, né? Se a gente fechar aqui, né? Se você reparar, existe um lado, vou chamar de lado, menor do que o outro, tá? Esse lado aqui, ó, o lado A e o lado B, a gente vê que o lado A, ele é menor que o lado B, tá? Todo mundo conseguiu verificar isso? Conseguiu? Então, como é que funciona? Quem bate primeiro, aqui tem um ponto fixo. Quem bate primeiro, volta primeiro, tá? Sempre é assim, tá? A parte da onda que reflete primeiro, ela volta primeiro, tá bom? Pô, tu tá andando, tu bateu com o nariz, na hora de voltar, é o teu nariz que vai voltar primeiro, tá? Então, quem bate primeiro, volta primeiro. E como é fixo, ela vai voltar como pulso invertido, tá? Então, ela vai voltar como pulso invertido, aonde o A vai voltar primeiro, o B vem logo atrás, porque o lado B vai ser o último a bater, e como é fixo, acontece inversão de fase, tá? A inversão de fase. Então, esta resposta está para a gente na alternativa da letra B de Brasil. Beleza? Tranquilo? Se fosse móvel, tá? Se fosse móvel, a gente teria essa resposta na letra A, tá? Quem bate primeiro, volta primeiro. Aonde tem um lado menor voltando na frente? A letra A e a letra B. Só que quando é móvel, não tem inversão de fase. Então, a resposta seria a letra A, se fosse móvel. Mas, como é fixo, a resposta é na letra B de Brasil, acima de tudo. Tranquilo? Foi? Belezinha? E agora, a aplicação número 4, tá? O que que diz a aplicação número 4? Um pulso numa corda de extremidade fixa, opa, fixa, é com ou sem inversão de fase? Fixa, opa, pessoa fixa, pessoa dura, fixa, é com inversão de fase. Ao refletir, sofre inversão de fase. Ah, ele já falou, que bom. Observe a figura acima, beleza, tá? Repare aí, Yuri, que ele está indo com uma amplitude A e volta com a mesma amplitude, tá? Conservação de energia. Observe a figura acima. O fato de ocorrer a inversão de fase está ligado à primeira lei de Newton? Qual é a primeira lei de Newton? É a lei da inércia. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Um corpo em movimento mantém em movimento retilíneo uniforme, e um corpo em repouso ainda fica em repouso. Não tem nada a ver isso aí. Segundo, princípio da conservação de energia, cuidado. Seria esta resposta se ele perguntasse o porquê que ele foi com a mesma amplitude e voltou com a mesma amplitude, entendeu? Se ele perguntasse o fato dele ir com uma amplitude de A e voltar com uma amplitude de A, qual é a explicação disso? Conservação de energia, tá? Mas não é essa a pergunta que ele fez. Ele está falando em relação à inversão. A inversão de fase é por causa da terceira lei de Newton, tá? O pulso está indo lá de cabeça para cima. Ele vai dar uma pancada na parede e para cima. E a parede vai devolver essa pancada para baixo. Aí ele inverte a fase. Então, galera, aplicação 4, a resposta é a letra C de campeões, tá? O princípio da conservação de quantidade de movimento não tem nada a ver. A quantidade de movimento é massa vezes velocidade, tá? Aqui vai ter conservação? Vai ter conservação de quantidade de movimento, tá? A corda, o pulso da corda ali, ele vai conservar essa quantidade de movimento. E nós aprendemos que no choque, em qualquer choque, existe a conservação de quantidade de movimento. Mas esta não é a explicação do motivo da inversão de fase, tá? Tem conservação de energia, tem conservação de quantidade de movimento, mas isto não explica o porquê inverteu a fase. O que explica a inversão de fase é a ação e reação. Então, tranquilo? Questão teórica 4, mas cheio de teoria boa aí para você colocar como teu visual, hein? Então dá uma olhada aí na aplicação 4, enquanto eu vou preparando aqui para a gente essa parte do atenção da folha, tá? Dá uma olhada aí. Tá? Fala, João! As outras grandezas, João, quais são as outras grandezas? Você está falando para mim o quê? A velocidade? Sim, tá? Por causa da conservação de energia e conservação da quantidade de movimento também, tá? Mais do quê? Você poderia estar falando aí, de repente, uma aceleração? Sim, tá? Isso aí, isso aí, João, perfeito. Isso aí, tá? Por causa da conservação, tá? Agora, a conservação não consegue explicar essa inversão de fase. Essa inversão de fase, quem explica é a terceira lei de Newton, tá? Perfeito. É igual na sala, né, gente? Só cai calheta, né? Dinheiro que é bom, não cai. Só para poder respeitar aqui, ó. Vou fazer o desenho de acordo com o que está na folha, para não ficar algo diferente, né? É igual na sala, né? Então, essa aqui é a observação 1, e aqui é a observação 2. 1, 2. Corda fina, contrário, parado. Corda grossa, bate numa corda fina. O que que acontece depois? Então, enquanto vocês estão botando a dúvida aí, eu estou terminando esse desenho aqui. Tranquilo, gente? Zero dúvidas. Zero dúvidas. Inversão, sem inversão, reflexão. Então, galerinha, tem na folha de vocês aí, em relação a quando são duas cordas, uma presa na outra. Eu tenho aqui uma corda fina presa a uma corda mais grossa, de diâmetro maior, massa maior. E aqui eu tenho uma corda grossa também presa numa corda fina. Qual é a diferença aqui? Aqui é a onda, o pulso incidente, tá? O pulso é quando só tem um morrinho para cima ou um morrinho para baixo. Esse pulso incidente vai da corda fina para a corda mais grossa. E esse pulso incidente vai da corda mais grossa para a corda mais fina. Aí eu vou precisar do seu bom senso. Quando a corda fina vai para a corda grossa, é como se esse ponto aqui fosse móvel ou fixo. Imagine algo fino tentando levantar algo mais grosso. Isso aqui vai se comportar como se fosse um ponto fixo. Tá? Ao contrário, quando tem uma corda grossa com o pulso incidindo na corda grossa para a corda fina, essa corda grossa levanta essa corda fina com facilidade. Então isso aqui se assemelha a um ponto móvel, tá? Então essa é a analogia que você precisa fazer. Aí agora fica a brincadeira de criança. Quando um pulso incide num ponto fixo, acontece a inversão de fase, na reflexão. Quando um pulso incide num ponto móvel, não acontece a inversão de fase na reflexão, tá? Só que quando eu tenho de corda para a corda, além de ter um pulso refletido, tá? De fina para grossa com inversão de fase, de grossa para fina sem inversão de fase, Acontece também a onda refratada, tá? Refratada. Acontece também a onda, o pulso refratado. Vou botar refratado, né? Que é o pulso. O pulso refratado, tá? E esse pulso refratado sempre acontece sem inversão, tá? O pulso refratado acontece sempre sem inversão, tá? O pulso refratado acontece sempre sem inversão. Então na refração, coloca aí no seu bisu, hein? Já caiu na prova, hein? Sempre na refração não tem mudança de fase. Coloca aí, sujacão, na sua prova. Na refração não há mudança de fase. De forma geral, Pará? De forma geral, tá? Qualquer onda quando refrata, ela muda a sua velocidade. Aqui vai mudar a velocidade também, tá? Esse pulso refratado, ele vai ter mudança de velocidade. Pra poder conservar a quantidade de movimento, tá? Porém, ele não muda a fase, tá? Se incidiu com a fase pra cima, ele vai refratar com a fase pra cima. Incidindo com a fase pra cima, ele vai refratar com a fase pra cima. E o refletido? E o refletido? O refletido vai depender, tá? Se for da mais fina para a mais grossa, opa, funciona como ponto fixo. Há inversão de fase. Se for da mais grossa pra mais fina, funciona como ponto móvel. Não há inversão de fase. Quero que você me disse, você entendeu. Tanto refletido como refratado. Lembrando que ainda se mantém a conservação de energia, tá? Se eu somar essas duas amplitudes, esses dois tamanhos, tem que dar o tamanho do pulso original. Se eu somar esses dois tamanhos, tem que dar o tamanho do pulso original. Por causa do quê? Da conservação de energia. E também tem conservação de quantidade de movimento, tá? Fala pra mim se você entendeu, se foi. É isto que você precisa saber sobre reflexão de corda. Marcos Vinícius! Claro, Marcos! Posso sim, tá? Bem devagar agora. Vou lá, bem devagar. Corda fina pra corda grossa. Funciona como ponto fixo. Então, na reflexão, tem inversão de fase. Na refração, não tem inversão de fase. Então, um único pulso se transforma em dois. Um refletido e outro refratado. Como aqui é considerado ponto fixo, porque é da fina pra grossa, o refletido tem inversão de fase. O refratado nunca tem inversão de fase. Da mais grossa pra mais fina, vem um pulso incidente na mais grossa, bate na mais fina. Funciona como ponto móvel. E no ponto móvel, na hora que reflete, ele não tem inversão de fase. E na refratada, nunca tem inversão de fase. Então, o único pulso se transforma em dois. Um refletido e outro refratado. O refratado nunca tem inversão de fase. O refletido depende. Se for da fina pra grossa, tem inversão. Se for da grossa pra fina, não tem inversão. Essa parte foi? Fala pra mim, Marcos, se essa parte foi. Se você entendeu por que tem inversão e por que não tem inversão. Foi? Tranquilo? Beleza. Agora, pra adiantar. Se eu pegar o tamanho desse pulso e o tamanho desse pulso, tem que dar o tamanho do pulso incidente. Se eu pegar o tamanho desse pulso e o tamanho desse pulso, tem que dar o tamanho do pulso incidente. Por causa de quê? Dar a conservação de energia. Tá? Mas foi agora, Marcos? Tranquilo? Foi de boa? Então, galerinha, enquanto o Marcos pega o meu delay pra poder responder, show de bola. Então, agora, Laila, não sei se tem mais alguém fazendo print, eu vou apagar o quadro todo. Posso apagar? Pra gente falar sobre ondas periódicas. Posso apagar? Posso apagar? Agora, agora, de ondas periódicas. Estou operando. Beleza. Então, galera, o certo, o certo, o certo, o certo, não sei se eu vou mudar isso, eu acho que não, tá? Pra as próximas turmas eu acho que eu não vou mudar, até porque eu acho uma covardia. O certo, o certo, o certo, é antes da gente ver ondas, a gente falar sobre MHS, tá? Esse que seria o certo em relação a livros, tá? Que antes da gente falar de ondas, a gente tinha que falar de MHS. O material já está até pronto, tá? O material já está pronto, estou esperando fazer o vídeo pra poder colocar até pra vocês, tá? Lá também na resolução de exercício, tá? Isso, vocês vão ter também esse vídeo também, tá? Só que eu não vejo necessidade de a gente trazer MHS pra agora, se a gente pode deixar pro final da física 2, tá? Então, a gente ainda vai ver ondas, acústicos e depois falar de MHS, tá? E isso não vai atrapalhar vocês, tá? Acreditem em mim. A única coisa que vocês poderiam ficar perdidos agora é quando eu falasse sobre ondas periódicas. Mas não vão ficar perdidos, tá? Vocês não vão ficar perdidos de maneira nenhuma. Porque, olha só, o que são ondas periódicas? São ondas que se propagam em movimento harmônico simples. São ondas que se propagam em MHS, movimento harmônico simples. Aí você, caraca, como é que eu vou entender ondas que eu não estou entendendo nem o que é o MHS, o que é movimento harmônico simples? Calma! Olha como as coisas ficam tranquilas quando você pensa nas palavras. Movimento. Significa que tem um movimento em relação a um referencial. Harmônico. Significa que funciona em uma harmonia, tá? Tem um padrão. Você tem algum músico aí? Mas o campo harmônico, ele tem um padrão bem definido, não é isso? Então, quando a gente fala que está em harmonia, é porque tem algo bem definido ali. Nunca muda, não tem perturbações, não tem entropias, né? Não tem uma coisa no sistema variando, melhor dizendo. Não botar perturbação não, para você não confundir lá com a perturbação da onda. Então, quando é harmônico, é porque tem uma harmonia, tem um padrão, não é isso? Não é? É, não é um padrão, não é um padrão, uma harmonia acelerada ou retardada, não. É um padrão harmônico simples, entendeu? Então, o movimento harmônico simples é um movimento com harmonia simples. Só isso, em física. O que significa isso? Que ele tem um período constante e uma frequência constante. Claro, se tem período constante, tem frequência constante. Você vai entender isso daqui para frente. Mas você já consegue ver isso lá pelo MCU. Lembra do MCU? Se o período é a mesma, a frequência também é a mesma, né? Existe uma relação entre elas. Então, o MHS é isto, que tem um período de acontecimento que não muda, que tem uma frequência ali nessa harmonia que não muda. Isto é MHS. Se por enquanto é isso, você vai ter que entender. Na aula de MHS, a gente fala sobre tudo que tem que falar de MHS, tá? Por enquanto, você tem que saber só isto. Então, vamos lá. Ondas periódicas. O que são ondas periódicas? São ondas que funcionam, que propagam em movimento harmônico simples. O que significa isso? Que elas têm um período constante e uma frequência constante. Hoje é isso que você tem que saber. Tá? E aí, no MHS, para poder facilitar a nossa vida, a gente pode desenhar a onda de forma transversal ou a gente pode desenhar a onda de forma longitudinal. Tá bom? A maioria dos livros, eles já explicam desse jeito aqui. Mas eu vou tentar avançar um pouco com vocês. Vou tentar explicar desse jeito aqui também. Tá? E aí, aqui nós temos alguns pontos. Tá bom? Quais são os pontos que nós temos? Da onde começa a onda aqui, ela divide essa onda em dois pulsos. Tá? Um pulso para cima e um pulso para baixo. Tá bom? Vou começar por essa daqui. Do meio para cima, a gente tem essa altura que nós chamamos de amplitude. Do meio para baixo, a gente tem isso aqui, que a gente chama também de amplitude. Então, o que é amplitude? É do meio para cima ou do meio para baixo? Lembrando que o valor que eu achar do meio para cima é igual do meio para baixo. Tá? Erro comum no aluno. Querer achar que amplitude é a soma de tudo. Se aqui eu tenho 3 centímetros e aqui eu tenho 3 centímetros, a amplitude vale 3 centímetros. Tem aluno que coloca como se fosse 6 centímetros. Não. A amplitude é ou do meio para cima ou do meio para baixo. Tá? A gente tem esse ponto aqui. E esse ponto aqui, tá? O ponto mais alto de uma onda e o ponto mais baixo de uma onda. Esse ponto mais alto a gente chama de crista da onda. Para quem é surfista, consegue fazer analogia. Quando você está na parte mais alta da onda, você está na crista da onda. E esse ponto mais baixo, para quem lembra das aulas de geografia, sabe que esse ponto mais baixo está entre dois morros. Tá? Quando a gente tem um morro de um lado e um morro do outro lado, esse espaço entre dois morros, que é a parte mais baixa, é chamada de vale. Então, se você já estudou para a ESA, você sabe que esse ponto mais baixo é o vale. Tá bom? Então, eu tenho amplitude, eu tenho a crista, eu tenho o vale. Do meio até a crista, amplitude. Do meio até o vale, amplitude. Fechado? Tranquilo? Então, se fosse desse jeito, daria para marcar aqueles pontos também? Sim, daria. A gente tem que, se aqui for uma crista, aqui também é outra crista. Então, essa parte que eu desenho daqui, da minha onda, assim, daqui para cá são cristas. Aqui é crista, aqui é crista. E esse espaço aqui em vermelho, que eu vou colocar agora, é a parte mais baixa da onda. Essa parte em vermelho é a parte mais baixa da onda. Então, aqui é o nosso vale. Tá bom? É mais ou menos aqui no meio, tá? Mais ou menos aqui no meio. Repare, galera, que fica muito mais difícil eu tentar mostrar a crista e o vale nesse tipo de onda, tá? Com uma frente circular ou frente esférica. Que, na verdade, isso aqui, se a gente olhar para uma visão tridimensional, é uma esfera, tá? É uma esfera. É como se fosse a superfície da esfera aqui, tá bom? Isso aqui tudo é uma esfera, é como se fosse a superfície da esfera. Então, essa parte que a gente bota aqui é a crista da onda, tá? Não criste, a crista da onda. E essa parte aqui, vazia, o meio dela é o vale da onda, tá? Fica muito mais difícil a gente explicar isso para o aluno com esse desenho. Nesse desenho aqui, ele é mais didático. É por isso que quando todos os livros, todos os professores vão explicar os elementos de uma onda, ele usa esta onda transversal. Isso não significa... Aí isso dá uma falsa impressão para o aluno, deixa eu me corrigir, dá uma falsa impressão para o aluno de achar que na onda longitudinal não tem crista e nem vale. Tem sim, tá? Só que é mais difícil para o aluno visualizar, tá bom? Mas tem sim, tá? Tem sim. Então, bom, nós já vimos aqui, então, o que é crista, o que é vale, o que é amplitude, certo? Eu falei para vocês que essas ondas se propagam em movimento harmônico simples. Logo, a gente sabe que o período e a frequência são constantes, certo? Mas o que é frequência? Você não pode esquecer. É o número de oscilações dividido pelo tempo. E a gente sabe que se o tempo estiver em segundos, a frequência vai estar em hertz, tá? Se o tempo estiver em minuto, a frequência estará em RPM, tá? Lembra que hertz é a mesma coisa que rps, lembrou? Aqui, dificilmente onda, você vai ver rps ou RPM, é mais hertz em segundos mesmo, tá? Mas lembre que para a frequência dar em hertz, o tempo tem que estar em segundos. E você não pode esquecer o que é período. O que é período? É o tempo necessário para uma volta completa. Isso, lá no MCU era assim. Período é o tempo necessário para dar uma volta completa. Aqui, período, você vai pensar de outra maneira. É o tempo necessário para uma oscilação completa, tá? Ó, uma oscilação, meia oscilação, meia oscilação, tá? Então, ó, meia oscilação com meia oscilação, uma oscilação completa. Então, para a onda fazer esta oscilação completa, ela demora um período, tá? Então, o que é um período? É o tempo necessário para se completar uma oscilação. Então, vamos lá, galera. Já vimos que são ondas periódicas, tá? Já vimos que significa frequência, lembramos. Já vimos que significa período. Já vimos onde está a crista e o valia. E já vimos o que é amplitude. Em relação a isto aqui que eu acabei de falar que nós vimos. Dúvidas sobre isso? Fala para mim se você teve alguma dúvida. Tranquilo para você. Sem pane. Para, existe uma relação de período e frequência? Vocês sabem que existe, né? Período é igual a 1 sobre F, tá? Ou F é 1 sobre período. Tesão é uma fofa, a fofa é um tesão, tá? Então, o período é o inverso da frequência ou a frequência é o inverso do período. Mostrando para a gente que período e frequência são grandezas inversamente proporcionais. Se a frequência aumenta, o período diminui. Tranquilo? E se a frequência diminui, o período aumenta. Tranquilo? 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 Tranquilo, foi Deu uma saídinha rapidinha ali Para poder ver Como é que tem imagem para você, gente Só uma imagem, sempre me deixa ciente Tudo belezinha Sem pane Tudo ok Foi Show, Gabriela Obrigado, Gabriela Perfeito Tudo ok, Turolinha? Valeu, Turolinha Então, gente Então, foi, tá Já vimos o que é frequência Já vimos o que é período E agora a gente vai continuar vendo Mais alguns elementos, tá Deixa eu só fazer um quadriculado aqui no quadro Porque ele não tem E vai ficar melhor da gente visualizar Com esse quadriculado aqui, tá Agora, vamos lá Não sei se o quadriculado adianta muito para você aí Mas, pelo menos fica igual o desenho que está aí Eu consigo fazer uma analogia com o desenho que está aí Ficou só um pouquinho diferente Só falei que é uma parte Mas vai dar para você entender E hoje as crianças estão caindo mais do que o costume, né gente? Já repararam, né? Então galera, o que a gente vai falar agora aqui É do comprimento de onda Quando a gente fala, preste atenção, tá? Para você não errar mais isso Todo mundo prestando atenção? Aqui comigo? Todo mundo, ok? Quando a gente fala oscilação A gente está querendo dizer comprimento de onda, tá? Oscilação Ah, uma oscilação Significa um comprimento de onda E esta oscilação completa acontece quando ele volta para o mesmo ponto Depois de ter subido e descido, tá? Ele saiu daqui do meio Então agora ele vai completar a oscilação O que é completar a oscilação? Ele fazia um morro para cima e um morro para baixo Chegou aqui? Completou a oscilação E quando a gente pega daqui Da onde começou Até aqui Aonde terminou A gente fala que a gente tem um comprimento de onda Uma oscilação Um comprimento de onda E a gente Representa o comprimento de onda Pela letra Lâmpida Tranquilo? Então isto é uma oscilação Isto é um comprimento de onda Mas só tem essa maneira para medir o comprimento de onda? Não O que foi visto? Que se eu pegar Duas cristas Consecutivas Se eu pegar duas cristas consecutivas Eu tenho um Lâmpida Outra coisa que foi vista Se eu pegar dois vales consecutivos Eu também tenho um Lâmpida Então galera Eu tenho três formas de medir uma oscilação O que significa oscilação? Um comprimento de onda Eu tenho três formas de medir um comprimento de onda Pela oscilação completa Um murro para cima Mais um murro para baixo Pela distância entre duas cristas consecutivas Ou pela distância entre dois vales consecutivos Ah, parado! São três formas Eu não quero decorar as três Eu vou decorar uma só Eu vou decorar só de crista para crista Cristas consecutivas Um comprimento de onda Ah, é? Aí na sua prova Ele de sacanagem Faz isso aqui contigo Aí você Ih, não sei Ó Vale para vale Um comprimento de onda Ah, então eu vou decorar só de vale para vale Ah, é? Aí ele faz isso daqui contigo Crista para crista Um comprimento de onda Tá bom, parado Vou decorar de vale para vale Crista para crista Tá bom Não preciso decorar os três Ah, é? Aí ele vai e faz isso contigo Te dá uma crista e um vale Aí você sabe que é uma oscilação completa Então, galera Eu preciso jogar para o sangue As três maneiras de medir Lambda As três maneiras de medir Uma oscilação completa As três maneiras de medir O comprimento de onda Tá? Eu preciso jogar para o sangue Estas três maneiras Tá? As três formas Tranquilo? Foi? Repare aqui, ó Só para a gente poder tirar a prova real Se eu pegar Desenhar um quadrado Seria injusto Eu não fazer isso aí, né? Vamos supor que cada lado do quadrado Tá? Tenha um centímetro Se a gente for medir aqui, ó Um, dois, três, quatro Aqui bate Quatro centímetros Se a gente for medir aqui, ó Um, dois, três, quatro Aqui bate Quatro centímetros Se a gente for medir aqui, ó Um, dois, três, quatro Aqui bate Quatro centímetros, tá? Então, provando para vocês Que não importa a forma Que eu for medir Sempre vai dar o mesmo valor Tá? Tranquilo? Fala para mim aí Se está lá Se está suave Se está tranquilo Posso continuar A belezinha Está todo mundo Lembrando aí Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro E aí 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 Então, galera, antes de fazer aqui a aplicação 6 e 7, a gente vai entender o que é a equação fundamental da dinâmica. Tudo bem, Gabriela? Gabriela, cadê aquele outro desenho? Quem mandava aquele outro emoji era a Ayla. Ih, Ayla, quase que não foi. Então, galera, equação fundamental da ondulatória. Como é que é? É o famoso vai-la-de-referida. Eu não vou contar aquela história, tá? Já é uma história repetida, alguns dos meus alunos já conhecem. Os alunos logo já devem ter escutado essa história de outros professores. Mas eu não vou contar a história que você está no acampamento. Aí no acampamento você vai e se machuca, né? Aí você vai lá com um aluno, né? Pô, vocês lá na escola especialista. Sargento, sargento, me machuquei, me machuquei. O que o sargento vai falar para vocês? Vai lamber ferida, não é? É isso que o sargento vai falar para vocês. Eu não vou contar essa história, tá? Já contei. Então, galera, é assim que geralmente o pessoal grava, tá? Vai lamber ferida. Ou tem outras pessoas que gravam de outras maneiras. Quem vê, lambe com frequência, tá? Se você vê um sorvete, você lambe sorvete com frequência, né? Quem vê, lambe com frequência, tá? Então, essas são as duas formas da gente gravar isso aqui. Tem outras também, que não vale a pena ficar falando aqui. Cada um faz a sua. Eu vou usar muito vai lamber ferida. Vai lamber ferida. Vai lamber ferida. Não imagine a situação de você lamber da ferida, não, porque senão você não vai conseguir fazer a questão, tá? Mas vai lamber ferida. Como o período é o inverso da frequência, tá? Eu posso escrever também aqui que frequência é 1 sobre período. Como eu posso escrever desse jeito aqui também. Então, eu posso fazer essa fórmula ficar assim, ó. Lambda vezes 1 sobre período, tá? Velocidade é lambda sobre período. Então, velocidade é vai lamber ferida ou velocidade é lambda tesão embaixo, tá? Tá bom? Tranquilo? Lambda com tesão embaixo, tá bom? Então, galera, aqui eu tenho as duas fórmulas para a gente gravar a equação fundamental, tá? Você pode usar essa quando tiver frequência e essa quando tiver período. Tranquilo? Fechado? Foi? Então, agora a gente vai fazer as aplicações. Fazendo a aplicação 6 e a aplicação 7, tá? Fala aí pra mim, Laila. Posso apagar? Entendeu? A gente vai fazer as aplicações agora. Posso apagar? Posso. A escola tem que ter uma condição que não pode ter um vídeo de professor, mas se dá dia. Dá dia lá. A escola não importa a marca de que o seu aval é fórmula. Você é uma mãe. As professoras falam, ah, tem condições, mas não pode. Pode ter. Eu não entendo. E aí? Estou perando. Pera. É per ou pera? Está cada vez diminuindo a palavra, hein? Ela espera, agora é pera, agora é pera. Vamos lá, então, Laila. Gente, está tranquilo? Está de boa a aula? Estou conseguindo entender? Estou conseguindo absorver? Então, como é que está a transmissão para vocês? Como é que está a transmissão? Está de boa? Ainda está travando muito? Então, aplicação número 6, tá? Vamos fazer a aplicação aqui, número 6. Uma onda... Eu acabei não falando o IPC aqui, tá? Falha a minha. Agora que eu lembro que eu não acabei falando o IPC, tá? O meu Vyland deferida, o V velocidade, o λ comprimento de onda e o F frequência. Tá? Acabei passando batido isso aqui. A frequência... Deixa eu voltar aqui, galera. Não precisa copiar não, tá? Copiando o que você já tem aí, que agora... Foi observar que eu dei um mole aqui. Está acontecendo um probleminha aqui em casa. Então, acabei focando aqui. Tirei minha atenção daqui por um momento, tá? Me perdoe. Então, olha só. No Vyland deferida, A minha frequência, ela é constante, tá? A minha frequência, ela depende da fonte. Tá? A minha frequência depende da fonte. Uma vez que a frequência sai da fonte, essa frequência não muda. Tá bom? A frequência não muda. Existe o lance de frequência relativa, que é o efeito Doppler, tá? Mas a frequência real é a mesma, tá? Frequência não muda. Frequência é constante. Se a frequência é constante, o período também é. É por isso que é um NHS, tá? Com isso a gente vê que velocidade e comprimento de onda são grandezas diretamente proporcionais. Quando eu aumento o comprimento de onda, eu aumento a velocidade. Deixa eu passar aqui uma coisa muito importante que eu não poderia adiantar sem falar isso. Tá? E quando o comprimento de onda diminui, a velocidade também diminui. Tá? Então vamos lá. Eu tenho uma onda A. Tá? Essa onda A mudou de meio. A frequência vai mudar? Não. A frequência é constante. Se nesse outro meio a velocidade aumentar, o comprimento de onda também aumenta. Se nesse outro meio a velocidade diminuir, o comprimento de onda também diminui. Então, para uma mesma onda, a frequência é a mesma. Quando ela muda de meio, ela muda de velocidade. Se ela muda de velocidade, ela muda o comprimento de onda. de forma diretamente proporcional. Fala para mim se você entendeu essa parte. Isso aqui você pode aproveitar e colocar logo abaixo do IPC que estava aqui. o IPC aqui, você pode colocar logo abaixo do IPC. O IPC aqui. O IPC aqui está achando maravilhoso. Vamos fazer aqui uma outra análise, hein? Vou fazer outra análise. Apaguei essa análise aqui. Vou fazer uma outra análise. Eu tenho duas ondas, uma onda A e uma onda B, tá? Essas ondas, elas têm a mesma velocidade, velocidade V, velocidade V, velocidade V. Só que essa onda tem uma frequência FA maior que FB. O que que eu posso dizer da relação do comprimento de onda A e B? Entendeu o que eu fiz? São duas ondas, tá? A e B. As duas têm a mesma velocidade. Só que uma tem uma frequência maior do que a outra. O que que eu posso dizer do comprimento de onda? Agora, aí você coloca aqui, ó, vai, lamber, ferida. Eu tenho três. Eu só posso analisar duas, certo? Então, minha velocidade é constante. Se a frequência do A é maior, ela vai ter um comprimento de onda menor, tá? Então, o comprimento de onda de A, por ela ter uma frequência maior, ela vai ter um comprimento de onda menor. Repare que lá na outra interpretação, a frequência era constante, porque era a mesma onda. Aqui eu estou analisando duas ondas diferentes. E essas duas ondas diferentes, o que ela tem de igual é a velocidade. Então, se a velocidade é a mesma, vou até mudar isso aqui de constante para botar a mesma, tá? Se a velocidade é a mesma, quem tiver a maior frequência vai ter o menor comprimento de onda, porque elas são grandezas inversamente proporcionais. Isso eu não poderia passar mesmo, já é quase que eu passo batido disso aqui, tá? Frequência é igual, quando estiver falando da mesma onda. Agora, se são duas ondas diferentes, e elas tiverem a mesma velocidade, quem tiver maior frequência terá menor comprimento de onda. E quem tiver menor frequência terá o maior comprimento de onda. Tá? Agora sim, a gente pode fazer as aplicações, eu vou com a consciência tranquila. Podemos? Tranquilo? Pode partir? Vou passar, hein? Vou passar, hein? Então vamos lá, gente. Agora, se não, vamos fazer a aplicação 6, de boa. Gabriela vai estar ganhando hoje, hein? Gabriela hoje está na frente, hein? Cadê você, João? E o Uli foi... Aládio, ele estava lá perguntando do link, depois ele sumiu. Cadê você, Aládio? Não, eu não vou chegar amanhã. Então vamos lá, de boa, então, fazer a aplicação 6. Uma corda-se, uma onda, perdão, propaga-se numa corda A com velocidade de 10 metros por segundo. Tá? E comprimento de onda igual a 20 centímetros. Então, velocidade de A vale 10, o λ de A vale 20 centímetros. Ao atingir uma corda B... Então, ó, mudou o meio, hein? Mudou o meio, hein? Atingiu uma corda B. Atingiu uma corda B. Vou botar aqui em vermelho. Ao atingir uma corda B, só a velocidade passa para 25. Então, velocidade de B, 25 metros por segundo. Tá? Calcule o comprimento de onda de B. Ele quer saber o comprimento de onda de B. Tá bom? Tem duas maneiras de fazer isso aqui, tá? Ou você já iguala as frequências, ou você calcula a frequência de uma e depois substitui na outra. Hã? Como assim, parar? Repare que mudou de meio, não mudou? Mas a onda é a mesma. Ela estava no meio, que era uma corda A, e foi para outro meio, na corda B. Mas a onda é a mesma, tá? É a mesma, só mudou a corda. Saiu de uma corda e foi para a outra. Então, o que ficou igual? A frequência. A frequência de A é igual à frequência de B. Tá? As frequências ficaram iguais. Como eu sei que a fórmula é vai lamber ferida, eu sei que frequência é igual à velocidade sobre lambda. Tá? Isolando a frequência. Velocidade sobre lambda. Então, velocidade de A sobre lambda de A é igual a velocidade de B sobre lambda de B. Você poderia calcular a frequência primeiro de uma e depois jogar na outra? Poderia. Aqui eu acho que vai mais rápido, tá? Velocidade de A. 10 metros por segundo. Comprimento de onda de A. Tem que passar para metros, né? Então, 0,2 metros. Tranquilo? 20 centímetros. Duas casas para cá, 0,2. Velocidade de B. 25. Lambda de B. É o que a gente quer. O que a gente faz agora? Multiplica cruzado. 10 lambda B. 10 lambda B é igual a... 2 vezes 25 dá 50. Como é 0,2, vai dar 5. Lambda de B vai ser igual a 5 sobre 10, que é igual a 0,5 metros. Repare que eu passei e está todo mundo no sistema internacional. Cuidado para não errar isso daqui, hein? Se eu quiser em centímetros, é só voltar para centímetros. 50 centímetros. E na resposta, na resposta não tem nem alternativa, tá? Então, você poderia ver como é que estava na alternativa. Se tiver em metros, é 0,5 metros. Se tiver em centímetros, 50 centímetros. E cuidado! Cuidado! Cuidado, gente! Por quê? Parece bobeira, né? Fez tudo direitinho, entendeu que a frequência é a mesma, de boa, maravilha. Aí, na hora da prova, tem lá 0,5. Tem 5, 50 e 500. Aí, o aluno acha 0,5 metros, só que ele quer a resposta em centímetros. Aí, o aluno marca 0,5. Por favor, não cometam este erro. Não ache que é um erro primário de aluno que está começando. Candidato muito bom, errou isto na prova. E a prova não... Essa questão aqui, em relação a essa que eu estou falando, é difícil, hein? Porque a questão que eu quero na prova era bem simples. Texto pequeno, tá? Aonde tinha que calcular o comprimento de onda. Só que você achava em metros, ele queria em centímetros. Era desse nível a questão. E muita gente boa errou essa questão, tá? Muita gente boa. Gabriela, a frequência, quando sai da fonte, ela é sempre a mesma, tá? Nesse momento aí, ela era uma onda numa corda A. Era como se fosse uma corda azul, tá? Aí, ela é presa com uma outra corda. Então, é a mesma onda que está passando para um outro meio. Ela saiu de uma corda A e foi para uma corda B. Em nenhum momento ele falou que em uma outra corda foi feita a outra onda. Não. Olha o termo que ele usou no texto. Ao atingir a corda B. Então, tem uma corda A que atingiu a corda B. Então, só mudou o meio. E quando a onda muda de meio, a frequência não muda, tá? Vê se foi. A frequência não muda porque mudou de meio. Tipo Paranaguá. Paranaguá está correndo na areia. Aí, ele atingiu o mar. Eu só mudei o meio, tá? Eu era o mesmo Paranaguá, correndo e atingi o outro meio. Eu vou mudar a minha frequência? Não. Mas a velocidade vai. Tranquilo? Foi? Então, esta é a aplicação 6. Vamos agora para a aplicação 7. Tá? A aplicação 7 diz o seguinte. Na aplicação 7, eu não vou desenhar a onda toda, tá? Se você tiver dificuldade, você me avisa. Eu vou desenhar só uma oscilação dela, para a gente poder resolver, tá? Eu vou desenhar uma oscilação dela só, para a gente poder resolver aqui. Tá? 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 E aí, ele falou que cada pedacinho desse vale 10 centímetros. Tá bom? Então, vamos para as perguntas. Ele está falando que a propagação está assim, né? A velocidade está assim. Uma onda se propaga numa corda da esquerda para a direita com frequência de 2 Hz. Então, ele deu a frequência aqui. Vale 2 Hz. Como é mostrado na figura. Cada quadrante vale 10 centímetros. Está dizendo ali também. Aí, dá as opções. De acordo com a figura e a escala anexa, de acordo com a figura e a escala anexa, é correto afirmar que o período da onda é de 2 segundos. O que é período? Vamos ver se A está certa. O que é período? É o inverso da frequência. Período é o inverso da frequência. Então, vai ser 2 sobre 2, que vai ser igual a 1. Então, o período é igual a 1 segundo. Então, a letra A está errada. Na letra B. A amplitude da onda vale 20 centímetros. A amplitude é do meio para cima. Opa! Do meio para cima eu tenho 10 centímetros. Muita gente se enrola achando que é tudo. É do meio para cima ou do meio para baixo? Do meio para cima ou do meio para baixo? Do meio para cima tem 10. Do meio para baixo tem 10. Então, a amplitude tem quanto? 10 centímetros. Tá? Então, tem 20? Está errada também a letra B. Vamos para a letra C. O comprimento da onda é de 20 centímetros. Uma oscilação completa. 10, 20, 30, 40. Tá? O lâmbida é igual a 40 centímetros. Então, a letra C também está errada. Tá? Se você pegar o desenho todo e fizer de crista para crista, você vai ver que também está dando 40. Cristas consecutivas que dá 1 lâmbida, hein, gente? São cristas consecutivas que é igual a 1 lâmbida. Se você pegar de vale para vale consecutivo aí na folha, também dá 40, tá? Então, de qualquer forma. Ali o desenho te dá a opção de medir das três maneiras. Você escolhe. E agora a letra D. Só pode ser ela, né? A A está errada, a B está errada, a C está errada. Só pode ser a letra D. A velocidade de propagação é de 80 centímetros por segundo. Cuidado! Ele deixou centímetros por segundo. Então, quando for fazer meu vai-lamber-ferida, o meu comprimento de onda tem que estar em centímetros. E a frequência em hertz. Para que dá centímetros por segundo. Então, o comprimento de onda, 40. Frequência, 2. 40 vezes 2, 80. Lâmbida estava em quê? Em centímetros. Centímetros por... Frequência estava em quê? Hertz. Então, segundos. Então, a letra B é a alternativa... Letra D de delta é a alternativa correta. Tá? Então, galerinha. Temos aqui a resolução da 6 e da 7. Tá? Bem tranquilo. Só para a gente entender a teoria. Foi? Tranquilo. Show de bola. E aí? Tá conseguindo acompanhar? Tá vindo comigo? E aí? Fala para mim. Tá de boa? Posso passar? E aí, Laila? Posso passar? E aí? Quando vocês estão acabando aí, conta lá e ela me dá o feedback dela, se eu posso passar. De repente eu vou apagar e eu mando a pessoa fazer o print aí, por favor. E aí, galera? O que vocês acham? Prova em julho? O que vocês acham? Ou é loucura? Esse ano vai ter prova, tá? Isso é certo. Mas o que vocês acham? Prova em julho? Prova em agosto? Prova em agosto? Eu acho que lá para agosto, de uma forma... Eles vão pegar mais locais de prova, tá? Eu acho. Para quê? E vão fazer as cadeiras ficarem mais espaçadas e vai acontecer a prova. O que vocês acham? Obrigar todo mundo de máscara, tá? Ser obrigatório a entrada de máscara para o local da prova. Eles vão mandar um informe no site, dizendo que o aluno só poderá realizar a prova com máscara. Tá? Vou fazer suposições aqui, tá? E que aí eles coloquem na prova, numa sala, em vez de ser aquelas cadeiras todas juntinhas, uma da outra, eles colocam um espaçamento aí de um metro. Para cada carteira. Coloca aí um metro para cada carteira, entendeu? A obrigação do aluno, todo aluno ir com máscara. Né, Gabriela? Né? Eu estou falando isso porque eu estou vendo algumas escolas já começarem a comentar, a voltar, tá? Lá em Brasília, tá? Já estão comentando das escolas voltarem às aulas em junho. E eu, particularmente, acho meio loucura, tá? Eu não sou a favor, não. Eu acho meio louco a gente começar agora. Tanto que a minha quarentena vai se estender, eu sou grupo de risco e não quero dar móvel, tá? Então, eu acho perigoso a gente fazer isso. Mas, já estou escutando algumas coisas, sim. Eu não sei como a diretoria de ensino é lá de Brasília. Eu não sei se eles vão pensar em alguma coisa em relação a isso. Então, lá, ali é a mesma coisa, entendeu? A gente tem que esperar, primeiro, uma ordem do governo, né? A gente só pode agir conforme as autoridades, tá? A gente não pode nem pensar na situação, se vale a pena ou não, tá? Porque a gente tem que esperar a autoridade liberar, porque senão o curso é mutado, tá? Olhando pela parte jurídica. Agora, olhando pela parte da nossa saúde, depois a gente tem que pensar nisso também, tá? E aí a gente vê. Volta com a aula, todo mundo com máscara, entendeu? Aí a gente vê isso aí. Então, galera. Final do mês, lá, é flasha? Não sei, não sei mesmo, tá? Mas a primeira coisa é que a gente tem que esperar a autoridade falar o quê? Bom, galera, continuando aqui com a aula, tá? Vamos falar agora do princípio da superposição, tá bom? Como falei com vocês, essa aula é bem teórica. Superposição. Que é a famosa interferência, tá? Superposição significa... Interferência. Tá bom? Isso que significa superposição. Sempre quando você escuta falar em interferência, significa superposição. É, é, Gabriela. Concordo contigo. Muita gente realmente usando errado. Teria que ter realmente essas recomendações. Eu acredito muito na escola especialista, tá? Passa que não é puxando brasa pra sardinha, mas na minha opinião, é a melhor organizadora de concurso, tá? Eu já vi outros concursos e, pô, vocês já fizeram o Enem e a gente vê que como cada lugar funciona de um jeito, mas de vez é meio que bagunçado. A IA ainda consegue ela padronizar e pensar em tudo, tá? Tem pessoas muito qualificadas lá. Então eu acredito que devem fazer a instrução, tudo direitinho sim, tá? Então, galera, superposição significa interferência de ondas, tá bom? A gente tem aqui alguns tipos, tá? Eu vou fazer aqui a primeira situação e a segunda situação. Então eu vou fazer uma onda vindo pra cá, tá? Uma amplitude A. E uma outra vindo pra lá, com também uma amplitude A, tá? Essa seria a primeira situação. E aqui eu vou fazer a segunda situação. Um pulso de onda vindo pra cá, pra direita. Calma que eu vou sair da frente, tá? E aqui também há uma ristinha indo pra lá, tá bom? Então, galera, o que é superposição, tá? É interferência. O que é interferência? É quando duas ondas se enxocam, tá? Se chocam ou não, se encontram, tá? Quando eu tenho dois corpos e os corpos se encontram, acontece o choque. Acontece a colisão. Quando eu tenho duas ondas e essas ondas se encontram, não acontece o choque, tá? Como onda é energia, quando elas se encontram, acontece o que nós chamamos de superposição. Uma superpõe a outra, tá? E aí a gente tem o que nós chamamos de interferência. E temos dois casos de interferências. Quando os pulsos estão em fase e quando os pulsos estão defasados em 180 graus, tá? Um pulso pra cima e um pulso pra baixo. Em fase, ou os dois estão pra cima ou os dois estão pra baixo. Defasados em 180 graus, um tá pra cima e outro está pra baixo, tá? E aí, lembra do princípio da independência, lá da ótica? As ondas se encontram, acontece o lance, depois cada um segue seu caminho como se nada tivesse acontecido? Agora a gente vai entender o que é quando acontece o lance, quando elas se encontram, tá? Quando elas se encontram, acontece a superposição, tá? Esta onda da esquerda tá indo pra direita, a onda da direita tá indo pra esquerda. Quando elas se encontram, elas acabam tendo uma soma de amplitude que vai valer 2A, tá? Então, aqui, se eu tenho 5 centímetros, aqui eu tenho 5 centímetros, fica agora 10 centímetros, tá bom? Então, sempre soma, tá? Se fosse A e A linha, tá? Esse novo aqui seria A mais A linha. Sempre soma, tá bom? Se for A e A, 2A. Agora, se for A e A linha, é A mais A linha. É importante você entender que quando elas estão em fase, os dois pra cima e os dois pra baixo, na superposição, na interferência, elas se encontram. E isso aqui é chamado de interferência construtiva. Então, vamos lá. O que é interferência construtiva? É a superposição de ondas quando elas estão em fase, tá? Interferência construtiva. Superposição de ondas quando elas estão em fase. Fechado? Tranquilo? Segunda situação. Esse pulso indo pra direita, esse pulso indo pra esquerda, tá? Vamos supor aqui que esse pulso seja igual a 4 centímetros. Vamos colocar valores. E esse pulso seja igual a 10 centímetros, tá bom? Quando acontecer a superposição, como eu tenho um pulso pra cima e um pulso pra baixo, a superposição vai acontecer na diferença de amplitudes, tá? Então, ela vai ter uma amplitude aqui igual a 6 centímetros. E por que ficou pra baixo? Porque pra baixo era o maior valor, tá? Então, ó, duas pessoas na balada pra cima, quando se juntam, acontece um lance e elas somam as suas amplitudes, somam as suas energias. Uma pessoa pra cima e uma pessoa pra baixo, quando elas se juntam, acontece a subtração de suas energias, tá? Só que depois, galera, cada um segue seu caminho como se nada tivesse acontecido. Princípio da independência, tá? Depois, essa daqui que tava indo pra direita, continua indo pra direita. E essa daqui que tava indo pra esquerda, continua indo pra esquerda. A superposição é somente no encontro. Depois, cada uma segue seu caminho como se nada tivesse acontecido. Aqui eu tenho uma superposição também, uma interferência também, que acontece a subtração porque elas estão defasadas em 180 graus, elas não estão em fase, mas depois cada uma vai seguir seu caminho como se nada tivesse acontecido. A da esquerda vai pra direita e continua indo. A da direita vai pra esquerda e continua indo. E esta interferência aqui, ela não foi construtiva, tá? Essa interferência a gente chama de interferência destrutiva. Tá bom? Interferência destrutiva. Tranquilinho? Fechado? Então, vimos aí superposição construtiva e destrutiva, tá? É claro que se eu tivesse aqui 4 e aqui 4, na hora do encontro daria quanto? Zero, tá? Como assim, parar? Exemplo, eu tenho uma onda, um pulso aqui, tá? Vamos botar a onda? Eu tenho uma onda aqui pra gente entender que ela tá indo pra direita, tá? E a sua amplitude é igual a 5 centímetros. E a gente sabe que é 5 centímetros pra cima ou 5 centímetros pra baixo. E aqui, eu tenho uma outra onda, tá? Só que essa indo pra esquerda, que tem uma amplitude também igual a 5 centímetros. Quando essas ondas te fizerem a superposição, o que que vai acontecer? Vai ficar uma onda maior ainda. Essa amplitude batendo com esta e esta batendo com esta vão somar. Então, agora vai ser uma amplitude de 10 centímetros, tá? Vê se você entendeu. Quando esta estiver totalmente, ó, esse pulso com esse pulso, esse pulso com esse pulso, nós vamos ter 10 centímetros. Mas, em um momento antes, eu posso acontecer da seguinte maneira. Em um momento antes, pode acontecer só deste pulso, encontrar este pulso. E aí, olha como é que ficaria o desenho. Aquele pulso aqui continua, porque ele não teve nenhuma superposição. Então, ó, continua com 5 centímetros. Esse pulso com esse pulso, eles se encontraram. E aí, vai acontecer uma superposição aqui, tá? E aí, esse outro pulso aqui ainda não se encontrou. Aí, vai ficar assim, tá? Também com 5 centímetros. E aqui no azul, o que que aconteceu? O encontro desse 5 com esse 5. Então, aqui teve uma interferência... Uma interferência destrutiva, tá? Porque, ó, 5 para baixo, 5 para cima, aqui deu zero. Essa daqui é esse pedaço, que ainda não passou. E esse daqui é esse pedaço, que ainda não passou, tá? Aí, ficaria desse jeito aí o desenho. Deixa eu ver aqui na pergunta, Gabriela. Mestre, na folha, a onda do segundo caso está para cima. Mas ela podia ficar tanto para cima quanto para baixo. Na folha... O segundo caso... Deixa eu olhar a folha, o segundo caso. Sim, ela está aí para cima, se você reparar, Gabriela. Porque se você contar os quadradinhos da que está da esquerda, indo para a direita, tem um, dois, três quadradinhos. E a que está da direita, indo para a esquerda, tem um quadradinho só. Então, uma tem três de amplitude, outra tem uma de amplitude. Quanto que vai dar? Duas, tá? Entendeu essa parte? Vou falar para o João agora. A interferência destrutiva é só quando... Não, não, tá? Não. Repare que aqui, ó, aqui não deu zero, aqui deu seis, tá? E foi destrutiva também. Por quê? Tem uma para cima e uma para baixo, ou seja, tem defasagem de 880 graus. Então, eu tenho que subtrair. No momento que você subtrai, é chamado de interferência destrutiva. Quando dá zero, a gente chama de interferência destrutiva total, que é o que aconteceu aqui, quando este curso se encontrou com este curso. Interferência destrutiva total, tá? Mas ninguém usa esse termo, interferência destrutiva total. Usa só interferência destrutiva. Só que aqui é parcial, vamos dizer assim, e quando são iguais é total, tá? Gabriela, respondi tua pergunta, João respondi tua pergunta. A galera entendeu esse exemplo aqui? Esse exemplo aqui não está na folha, tá? Para falar a verdade, nenhum desses exemplos estão na folha. São exemplos parecidos com o da folha, mas não são iguais. Mas é bom que você consegue comparar dois exemplos. Então, fala para mim. Vamos lá. Superposição significa interferência. Quando os dois estão para cima, a gente soma. Interferência construtiva. Quando os dois estão para baixo, a gente soma. Interferência construtiva. Um para cima e um para baixo. Interferência destrutiva. Aí você subtrai, tá? E se eles tiverem o mesmo valor? Aí no momento do encontro, é zero. Mas depois, esta onda continua indo para a direita, de forma completa. E esta onda continua indo para a esquerda, de forma completa. Essa interferência só acontece na hora do encontro. Depois, cada uma segue normal, com as suas mesmas amplitudes. Como se nada tivesse acontecido, tá? É importante você colocar isso na cabeça. Que depois da interferência, cada um segue seu caminho. Como se nada tivesse acontecido, tá? Fala para mim se foi. Gabriela, João, respondi as respectivas dúvidas. Alguém com mais alguma dúvida? João falou que foi. Gabriela, foi também. Beleza, mais autêntico com alguma dúvida. É a hora, galera. É a hora. Show de bola, tranquilo. Interferência, foi superposição. Então, Gabriela, eu vou apagar a parte aqui. Pode apagar? Gabriela, não. Ah, Laila. Pode apagar. Vamos falar agora de ondas estacionais. Ondas estacionais, podemos. Foi, tranquilo. Então, vamos lá. Vamos falar, tá? Foi lá, Laila, que respondeu? Foi, foi lá, Laila. Sim! Vamos lá. Então, agora vamos falar de ondas estacionais. Ondas estacionais. Então, galera, respondendo, respondendo não, né? Explicando para vocês o porquê eu não coloco em MHS antes. Por que eu vou contra o que a maioria dos livros estão falando? Porque eu acho que não dá para você entender em MHS se você não entender todos os fenômenos ondulatórios. Como é que eu vou falar de MHS se eu não falei nem sobre interferência, tá? Se eu não falei sobre período, se eu não falei sobre frequência. Como é que eu vou falar? Eita, sumiu, voltou. Tudo bem com vocês aí? Todo mundo caiu? Ninguém caiu, não? Então, por isso que eu acho melhor de falar de fenômenos primeiro para depois falar sobre MHS. Então, vamos agora falar de ondas estacionais. Vocês que pegaram lá o material no Class 1, né? Naquela sala de aula do Google, vocês viram que eu coloquei lá o PowerPoint também, né? A apresentação está lá também já, tá? E naquela apresentação tem um desenho muito maneiro de ondas estacionárias, tá? Então, o que são ondas estacionadas? Vou tentar aqui fazer um desenho mais... Tentar o mais bonitinho possível, tá? Nunca fica... Mas só para a gente entender os elementos aqui da onda estacionada, tá bom? Aqui a gente tem os nós... E aqui a gente tem os ventos... Distâncias... Distâncias... Entre... Dois nós... Dois ventres... Um nó... E um... Ventre... Para a gente entender tudo direitinho aqui... Deixa eu ver se posso botar mais alguma coisa aqui... Da ondas estacionárias... Galera, antes de partir para ondas estacionárias... Deixa eu perguntar uma coisa para vocês... Vocês conseguem perceber que... Se eu fizer daqui para cá... Eu falo que é lambda... Se eu fizer daqui para cá... Eu falo que são dois lambidas... E se eu fizer... Surgiu essa dúvida para mim aqui agora, tá? Que é uma dúvida que geralmente os alunos têm... Então eu prefiro comentar aqui, tá? Para vocês não terem dificuldade na hora de fazer os exercícios... Tá bom? Então... A mesma coisa eu poderia fazer para vale também, tá? O que eu vou fazer aqui para Cristo... Eu poderia fazer para vale... Então... Você concorda que se eu falar que... Lambda é a distância entre dois... Duas cristas está errado... O certo é falar que... Lambda é igual a distância entre duas cristas consecutivas... Tá? Estamos com nove... Eu acho que é só o pessoal que começa a parar para almoçar, né? Então o pai e a mãe precisam trabalhar na internet... É complicado... Mas vamos lá... Então eu tenho aqui... Duas cristas consecutivas... Que eu tenho lambda... Mas se eu pegar duas cristas quaisquer... Eu não vou ter lambda... Eu vou ter múltiplos de lambda... Tá? Então duas cristas consecutivas... Lambda... Duas cristas quaisquer... Eu tenho múltiplos de lambda... Pode ser dois lambidas... Três lambidas... Quatro lambidas... Tá? Em relação a isso daqui... Isso é claro para vocês? É óbvio? Ou não? Parar... Se você não tivesse falado... Eu não teria percebido... Me dá esse feedback aí... Isso aqui é óbvio para vocês... Ou é... Não, parar... Se você não tivesse falado... Eu não teria percebido... É óbvio? Boa, Ria! Boa, DDP! Tranquilo? João... João... Iuri... Turolinha... Turolinha... Turolinha tá sumida, hein, Turolinha? Turolinha só entra no assunto quando fala de comida... Turolinha deve ficar puta comigo, né? Vou ficar chateada... Então, galera... Tranquilo? Então, beleza... Então, eu vou conseguir a matéria e a consciência tranquila, hein? Se isso aqui é óbvio... Beleza... Então... Comprimento de onda... Oscilação é a distância entre duas cristas ou dois vales consecutivos... Se eu pegar duas cristas qualquer, quaisquer, ou dois vales quaisquer... Vales... Igual Paulista... Aí eu tenho múltiplos de comprimento de onda, tá? Bom... Vou falar agora sobre ondas estacionárias... Ondas estacionárias são ondas que estão estacionadas, tá? Hã? É... Elas ficam vibrando no mesmo local... Elas não vão se propagar nem pra frente... Nem pra frente... Nem pra direita... Nem pra esquerda... Nenhum... Elas ficam vibrando no mesmo local... É como se eu pegasse duas cordas... Amarrasse em pontos fixos, tá? Marrasse em dois locais, tá? E fizesse aqui uma tensão, tá? Elas iam ficar vibrando no mesmo local... Ondas estacionárias... Exemplo mais comum de ondas estacionárias em cordas, tá? A gente tem no violão... Esses instrumentos de cordas, tá? Elas ficam vibrando no mesmo local... A gente chama isso de ondas estacionárias... Nas ondas estacionárias... Nas ondas estacionárias... Pega a visual aqui comigo, ó... O piranha azul, hein? Eu tenho... Deixa eu ver se é outra caneta azul que tem a ponta mais grossa... Que não facilita mais... Eu tenho aqui, ó... Uma oscilação completa, tá? Eu tenho aqui uma oscilação completa... E aqui mais meia oscilação, tá? Então essas ondas, tá? Elas ficam vibrando no mesmo local... Esse ponto que eu chamo de N, ele não vibra, tá? Esse ponto que não vibra eu chamo de nó, tá bom? Esse ponto que não vibra eu chamo de nó... E esse ponto que é crista e outra hora é vale, eu chamo de ventre, tá bom? Esse ponto que ora é vale e outra hora é crista, eu chamo de ventre... De novo, esse ponto que ora é crista e a hora é vale, eu chamo de ventre... Entendeu? Então esses são os pontos mais importantes de uma onda estacionária... Na onda estacionária ela fica vibrando, tá? Uma hora é crista e outra hora é vale... Uma hora é crista e outra hora é vale... Uma hora é crista e outra hora é vale... E esse ponto aqui do meio ele não vibra... Esse ponto que não vibra eu chamo de nó... E esse ponto que ora é crista e ora é vale eu chamo de ventre... O que que é legal a gente saber? Quanto que vale a distância entre dois nós... Quanto que vale a distância entre dois ventres... E quanto que vale a distância entre um nó e um ventre, tá? Que seria esse pedacinho aqui... Tá bom? Ou se você quiser... Esse pedacinho aqui... O que que seria a distância entre um nó e um ventre? Vamos pensar comigo? Daqui morro pra cima, daqui morro pra baixo... É como se fosse lâmbida, certo? Então daqui pra cá é a metade da oscilação... Então a distância entre dois nós vale... Lâmbida sobre dois... Isto significa que se o comprimento de onda for igual a dez centímetros... A distância entre dois nós é igual a cinco centímetros... Show? Distância entre dois ventres... Se eu pegar de crista até aqui... Tá? Vamos fazer melhor... Deixa eu tirar pra apagar isso aqui... Se eu pegar de crista pra crista... Repare a onda, tá? A onda toda... Tá bom? A onda toda... Não repare esse pontilhado que é a oscilação não... A onda toda... Se eu pegar de crista pra crista... Eu tenho... Lâmbida... Mas esse vale tem uma hora que se transforma em crista... Se eu pegar então de ventre pra ventre... Eu vou ter... Lâmbida sobre dois... Crista pra crista... Lâmbida... Crista pra vale... Que deu uma hora que ele vem pra cá e vira ventre... Tá? Essa distância é lâmbida sobre dois... Se eu pegar agora a distância entre um nó e um ventre... Eu vou ter a metade da metade... Daqui pra cá é a metade... Então daqui pra cá é um quarto... Eu vou ter... Lâmbida... Sobre... Quatro... É isto que eu preciso que você saiba... Bizu do Pará... Eu sempre quando vou resolver isso pra vocês... Eu chamo daqui pra cá como se fosse um gomo... Tá? Eu pego como se esse desenho aqui fosse um gomo da onda... Um gomo da onda estacionária... Então eu falo que daqui pra cá é igual a lâmbida sobre dois... Então pra eu ter um lâmbida... Sempre eu vou precisar de dois gomos de ondas estacionárias... Sempre que eu tiver daqui pra cá... São dois gomos... Eu tenho lâmbida... Lâmbida sobre dois... Mais lâmbida sobre dois... Lâmbida... Então geralmente eu resolvo exercício desse jeito... Opa! Quantos gomos eu tenho? Um... Dois... A cada dois gomos... Eu tenho... Lâmbida... Aí eu sei que a metade de um gomo é meio lâmbida... Tá? Eu geralmente faço assim... Tá bom? Tranquilo, gente? Foi? Foi de boa? Podemos continuar? Então continuando aqui... Continuando... Tá? Aplicação número oito... Aplicação número oito... Aplicação número oito... Ele tem uma fonte... Um, dois, três, quatro... Um, dois, três... Então é mais ou menos assim, tá? Não tá bonitinho aqui... Mas é mais ou menos assim... O que ele fala então? Ele fala... A figura mostra uma corda que vive em regime estacionário... Opa! Ondas estacionais... Com frequência de... 20 Hz... Qual o comprimento de onda? Opa! Ele falou que a corda toda... Se você olhar no desenho aí... Tem quatro metros... Tá? Então eu sei... Que se eu pegar esses quatro metros... E dividir por quatro... Porque são quatro gomos... Eu tenho que a cada gomo... Eu tenho um metro... Não é isso? E aí se eu fizer pelo bisudo parar... Ele quer saber quanto que vale o comprimento de onda... É só pegar dois gomos... Então dois gomos... Eu tenho dois metros... Então o comprimento de onda vale dois metros... Se você quiser gravando pelas relações... Opa! De nó para nó... Lambda sobre dois... Então aqui eu tenho... Lambda sobre dois vale um metro... Se lambda sobre dois... É igual a um metro... Lambda é igual a dois metros... Tá? Você pode fazer desses dois jeitos... Tá bom? Ou analisar o gomo... Ou fazer por essa relação aqui... Tá? Letra A foi... Fazer a letra B aqui... Qual a velocidade de propagação? Vai lamber ferida... Lambda vale... Quanto que vale lambda? A gente já achou... Dois metros... Frequência vale 20... Eu vou ter 40 metros por segundo... Letra C... Qual a distância entre dois nós consecutivos? Opa! Agora eu tenho que saber a teoria... A distância entre dois nós consecutivos é igual a um metro... Tá? Então galerinha... É assim que eu faria a questão número oito... E não pense você que isso não cai na prova, hein? O máximo que ele pode fazer é um texto enorme... Para poder explicar que o cara estava tocando violão... Tá? Mas cai na prova sim... Tá? Questões... A gente tem verificado... Tenta observar... Que as questões de textos longos são questões de hidrostática e eletromagnetismo... Vê se você concorda comigo... Bota aí a sua opinião, tá? Se você concorda comigo, dá um like aí... Se você não concorda, dá um dislike... Tá? Vamos ver se você está chegando a essa mesma conclusão do que eu... Que as questões de contextos grandes são questões de hidrostática e eletromagnetismo... Tá? A parte elétrica, a parte de magnetismo, entendeu? São as que estão botando contextos maiores... Então, galera... Laila, pode apagar... Pode passar por essa parte... Tem a aplicação número 9... Boto na próxima... Pode ir... Tranquilo, gente? Pô, chegamos a 17 alunos hoje, hein? Pô, foi show de bola... Eu não sei por que não ficaram os 17... Eu não sei se foi por causa da internet... Fala, pera... Pera que eu entendo... Calma, eu não entendo não... Calma é pra poder ficar calmo... É o calabouca... É... Chegamos a 17... Será que a galera saiu por causa da internet... Ou não tem paciência... Pra poder assistir vídeo ou aula... Tá? Fala aí, gente... Tranquilo? Tranquilo? Gente, quando eu vou apagar aqui... E colocar a aplicação número 9... Deixa eu fazer uma outra pergunta pra vocês, tá? Pesquisa de satisfação... Tá? É pela pesquisa de satisfação que eu vou entender... Tá? Sejam sinceros, tá? Vamos supor... Você tem um irmão ou um primo... Que não pode fazer a prova agora... Tá? Esse teu irmão e teu primo... Só vão poder fazer prova ano que vem... Tá bom? Seu irmão, seu primo, seu amigo... Vocês vão fazer a prova ano que vem... Aí vamos supor que Paranaguá... Não esteja mais no Rio de Janeiro... Paranaguá foi pra... São Paulo... Mas ele fez um esquema de fazer aulas online... Desse jeito que a gente tá fazendo aqui... Você indicaria... Para o seu amigo, irmão ou primo... Ou não? Responde aí pra mim... Tudo bem, filha? Bom dia! Bom dia! Você indicaria... Sim ou não? Entenderam a pergunta? Paranaguá viajou... Não tá mais no Rio... Tá? Foi pra São Paulo... E você gostaria que teu primo e irmão... Tivesse a aula com Paranaguá nesse estilo... Ou não? Não? Ela respondeu... Ela respondeu... Sim, certamente... Claro... Claro... Ficou... Ficou feliz... Fico feliz... De boa, amigo? A ideia é essa... A ideia é essa... Mesmo saindo daqui do Rio... Continuar ajudando alguma galera... As galerinhas... A galerinha aqui do Rio... Através de uma videoaula como esta... Tá? Mas eu preciso saber se vai dar certo... Se isso é o que vocês... Se voa... O que vocês pensam, né? Vocês que eu falo... Pessoal, de forma geral... Mas eu teria que ir pra São Paulo, Yuri... Eu não estou mais no Rio... Então seria melhor um curso presencial, né? Show, Yuri... Entendi... Tá? Então eu conciliaria ter presencialmente... E um outro curso presencial aqui, né? É isso que eu quis dizer... Vou fazer aqui a aplicação número 9... Tá? Tá, galera? Eu quero que vocês... Não seja puxa-sapo não, tá? Sejam sinceros, tá? Show, show de bola... Beleza... Então, galera... Vamos agora aqui... Dá pra ter uma visão aí... E eu quero isso aí, tá? Valeu, Yuri... Obrigado mesmo, tá? E aí também... Sim... Isso sempre mais... E como é o material de reforço, Yuri? O aluno teria presencial no cursinho... E o online se fosse... A distância fosse material de reforço... O que você acha? Estou botando aqui, tá, gente? Não caberia comigo não, tá? Então a aplicação número 9, gente... Tá? Uma corda de comprimento L igual a 2,4 metros... Vibra com frequência de 300 hertz, tá? Então a frequência aqui... 300 hertz... Tá bom? Show, Yuri... No estado estacionário representando a figura... A velocidade de propagação na corda em metros por segundo, tá? Isso aqui é uma questão que caiu em um concurso, tá? Repare que é bem mais simples do que aquela que nós acabamos de fazer, tá? Que era o exercício de fixação... O jeito de fazer é o mesmo, tá? Porque ele quer saber velocidade... E aí eu faço... Vai... Lamber... Ferida... Então a velocidade vai ser lambda vezes a frequência... E eu preciso saber quanto que vale o lambda... E aí qual é o visú? Eu... Eu pego aqui... Dois gomos, tá? Mas eu sei que cada um vai valer 0,8 metros... Como eu sei que cada um vale 0,8 metros? Porque tudo tem 2,4... 2,4 dividido por 3... 0,8... Então o comprimento de onda vai ser igual a 1,6... Tá? 1,6... Se a gente pegar aqui esses 2 zeros... Fazer essa vírgula andar duas escadas... Vai ficar 3 vezes 160... Que vai ser igual a 480 metros por segundo... Tá bom? Faz a vírgula andar duas escadas... Resposta que está na letra A... A de amizade de aprovação... Tranquilo? Foi? Beleza? Bom, galera... Terminamos os ondas estacionárias, tá? E agora a gente vai falar sobre algumas... Alguns fenômenos ondulatórios, tá? Mas antes de falar sobre os fenômenos ondulatórios... Deixa eu falar para vocês sobre o princípio de Huygens, tá? O pessoal chama muito de Huygens também, tá? Mas como essa é uma palavra... É... Na verdade... Deixa eu lembrar aqui... Vou lembrar, vou lembrar, vou lembrar... Tá? É uma palavra polonesa, tá? Polonesa, tá? Veio da Polônia... Então... É daquele lado da Polônia, Tchecoslováquia... Aquele lado de lá, tá? Então é Huygens, tá? Mas muitos falam Huygens... Não tem problema não... Então, ondas bidimensionais ou princípio... Princípio de Huygens... Huygens, né? Muita gente fala... Princípio de Huygens... Então, galera... O que que diz o princípio de Huygens? O princípio de Huygens diz o seguinte, tá? Vamos supor que aqui eu tenho uma onda, tá? Eu vou chamar isso aqui de onda plana... Tá bom? Onda plana... Essa parte aqui... Eu chamo de frente de onda, tá? Isso aqui em preto que eu estou botando uma seta... É o que a gente chama de frente de onda, tá? Tá bom? Foi? Aqui está a fonte, tá? Se eu pegar da fonte e traçar essa linha aqui, que vai da fonte fazendo um ângulo de 90 graus com a frente de onda... Eu tenho o que eu chamo de raio de ondas, tá bom? Então, galera... Antes de você falar sobre o princípio de Huygens, eu preciso que você saiba isso daí, tá bom? Que eu tenho aqui a onda, a frente de onda, e que eu tenho o raio de onda... Ah, parar! Mas se for aquela esférica, né? Você falou que é esférica, isso daqui... A mesma coisa, tá? Isso que está em preto aqui... É a nossa frente de onda, tá? E o que vem da fonte até aqui é chamado de raio de ondas. O que o princípio de Huygens fala? Que quando uma onda, tá, encontra um obstáculo, tá? Vamos supor que a onda está vindo aqui, ela encontrou esse obstáculo, tá? O tamanho dela é menor. Quando ela encontra um obstáculo, esse obstáculo acaba se comportando como se fosse uma nova frente de onda, tá bom? Então, tem uma onda antes do obstáculo. Quando ela encontra o obstáculo, esse obstáculo se comporta como se fosse uma nova fonte, fornecendo a mesma onda, tá? Então, é isso que diz o princípio de Huygens, tá? Na reflexão, eu tenho aqui o onda, aí ela bate aqui, refletiu. Esse obstáculo vai se comportar como se fosse uma nova fonte e vai trazer a onda de novo pra cá, tá? Então, olha só, eu tenho aqui passando por um obstáculo, passando por uma fenda, e eu tenho aqui fazendo a reflexão, tá? Então, é isto que Huygens falou, tá? Que quando uma frente de onda bate um obstáculo, aquele obstáculo se transforma como se fosse uma nova frente de onda, tanto pra poder atravessar fendas, como pra poder fazer a reflexão, tá? A E.A. gosta de falar muito do princípio de Huygens feito aqui, tá? A E.A. gosta muito dos livros, que são a maioria, que explicam que uma onda passa por uma fenda em virtude do princípio de Huygens, tá? Passar por uma fenda é a mesma coisa que a gente falar que houve uma difração. A gente ainda vai falar melhor de difração, tá? Mas é só pra você entender. Aqui é reflexão, que também pode ser explicado pelo princípio de Huygens, e aqui é difração, que todos os livros de ensino médio sempre falam, quando uma onda passa por uma fenda, isso foi por causa do princípio de Huygens, tá? Vê se você entendeu essa parte aí, e se eu posso passar pra próxima. Lá, se você entendeu também pode fazer o print aí. Pergunta do João. Então, na difração, ela não mudou o meio, tá? Ela só passou por uma fenda, o meio não mudou. Se aqui era ar e aqui continua sendo ar, tá? Então, ela continua no mesmo meio, continua com as mesmas características, tá? Agora, vamos supor que nessa fenda aqui está dividindo ar quente do ar frio. Aí ela vai mudar, tá bom? Porque aí está mudando de meio. Aí acontece a refração também. Além da difração, está acontecendo a refração também, tá? Então, não é a difração que faz ela mudar as características. O que faz mudar as características é a refração que aconteceria se tivesse um meio diferente, tá? A difração por ela se, tá? Ela não muda, não. Não muda, não. Estou negando uma negativa, né? Ela não muda. Tranquilo? Foi? Posso passar, gente? Pode partir? Tá? Pode partir? Foi? Ponto estacionário foi? Princípio de Ruygas foi? Laila está indo online? Beleza? Então, galera, o que vocês precisam saber do princípio de Ruygas é que ele explica a... Responde aí para mim. O princípio de Ruygas explica a... O princípio de Ruygas explica principalmente a... O princípio de Ruygas explica principalmente a... Difração. Chega essa hora, só o João responde. O João acorda essa hora e o pessoal vai dormir. Boa, João. É isso aí. Difração, tá? Perfeito. Então, vamos falar da difração, tá? Vamos falar agora dos obstáculos. Vamos falar da difração. O que é a difração? O poder de uma onda contornar obstáculos, principalmente para som, ou passar por fendas, luz. Tá, galera? Então, a difração é esse poder de uma onda contornar obstáculos, falando mais do som, ou passar por fendas, falando mais da luz, tá? Então, no momento que eu estou falando aqui, a onda, ela chega em outro local, mesmo tendo obstáculos. Então, o meu som, ele contorna todos esses obstáculos, né? Então, está acontecendo a difração. Se você pegar um buraquinho numa caixa e jogar a lanterna lá, você vai ver que quando a luz passar por esse buraco, lá ela de novo aumenta, tá? É como se fosse o buraquinho uma nova fonte. Já reparou isso? Se você pegar aqui a lanterna e jogar num buraquinho da caixa, tá? A lanterna vai fazer isso daqui, só que aqui pelo buraquinho só vai passar uma pequena luz, e aqui dentro vai fazer isso aqui de novo. Tá? Então, como se aqui essa fenda, tá? Se comportasse como uma nova fonte. E quem é que explicou isso? Huygens, tá? O princípio de Huygens, tá? Isto que é a difração. Outro fenômeno que a gente pode ter... É a reflexão, tá? Vamos falar da reflexão. Tá? Ah, galera, só uma coisa, tá? Para ter difração, a onda tem que ser bidimensional ou tridimensional, tá? A onda unidimensional, ela não sofre difração, tá bom? Se quiser anotar aí, pode anotar. Eu estou até no exemplo aí na sua folha, tá? A difração é um fenômeno característico exclusivo da propagação não unidimensional, ou seja, a difração acontece com ondas bidimensionais. É um conhecimento mais avançado, mas pode servir também para ter alguma questão sobre isso. Eu nunca vi nas provas nimilitares, tá? Nem na AFA eu vi eles tocarem em relação a isso. Mas é uma verdade, tá? A difração acontece com ondas bidimensionais. Reflexão é o famoso bateu, voltou, né? Bateu, voltou. Na reflexão, tá? A onda bate e volta. A velocidade não muda. O comprimento de onda não muda. A frequência não muda. A frequência nunca muda mesmo. Não muda, tá? O período não muda. A fase não muda. Tá bom? Então, reflexão, o que eu posso dizer para você é isso aí. Nunca esquecer que, em relação a normal, tá? Esse aqui é um princípio básico. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Tá bom? Isso serve para qualquer onda, tá? Não é só para luz, não. Então, na reflexão, nada muda. Tranquilo? Foi? Para poder acompanhar a folha, deixa eu ver qual é o próximo treino da folha. A refração. Refração. Tá? O que acontece na refração. Refração é quando vem... Opa, tá aqui a normal. Tá? Refração é quando vem uma onda. Deixa eu pegar o fagueta. É quando vem uma onda. Eu desenho uma onda assim, ó. Para vocês perceberem. Aqui uma onda. E aí, essa onda, ao invés, ela vem assim. Ela sofre um desvio aqui, tá? Mãe? Bom. Então, na refração, é quando bate e entra, certo? Reflexão bateu, voltou. Refração bate e entra. E aí, a velocidade muda, sempre, tá? O comprimento de onda muda. A fase não muda. A frequência não muda. A fase não muda. Faltou tempo, voltou tempo e período. O período não muda. Tá? Lembrando que quando ela vier pela normal, ela não sofre desvio, tá? Quando vem pela normal, não sofre desvio. Beleza? Quando vem pela normal, não sofre desvio. Tranquilo? Então, na refração, velocidade não muda. O comprimento de onda não muda. Frequência não muda nunca. A fase não muda. Fase não muda. Período também não muda, tá? Quando vem pela normal, não sofre desvio. Quando faz qualquer outro ângulo, sofre desvio. Tá? Outra coisa que a gente poderia falar na refração. Para a gente nunca esquecer do não sei, não sei, tá? N1 seno de 1, N2 seno de 2, tá? Nunca esquecer também do não vir, não vir, tá? E nunca esquecer também do não lambe, não lambe. Ah, para aí se ele perguntar a frequência. Você usa a velocidade e o lambda para descobrir a frequência. Fechado? Tá? E se você quiser botar essa fórmula sobre essa fórmula, vai ficar seno de 1 sobre velocidade de 1, seno de 2 sobre velocidade de 2. Se você quiser juntar essas duas fórmulas aqui, velocidade de 1 sobre lambda de 1, velocidade de 2 sobre lambda de 2, tá? Então, a gente pode fazer desse jeito também, tá bom? E aí, descobrindo velocidade e lambda, você consegue descobrir aquela frequência, tá? Tranquilo? Lembrou? Isso aqui nós já tínhamos vindo, a gente já tinha visto na outra aula, tá? Então, galerinha, sobre refração, reflexão e difração, dúvidas? Laila, pode passar? Fala aí para mim, só para eu poder passar aqui adiante. Aí, na folha, tem uma fórmula que só simplesmente fez isso, tá? Ele pegou aqui, no caso, esse seno de 2 jogou para baixo, v1 jogou para cima, seno de 1 sobre seno de 2, v1, v2. Eu prefiro fazer desse jeito, tá? Eu acho melhor. Tá bom? Então, refração foi. E agora, para terminar, a gente fala sobre a polarização, galera. Tá? Polarização. Que é o último fenômeno que a gente vai ver aqui. Polarização. Tá bom? A polarização é o seguinte. São filtros, tá? Que nós colocamos aonde só deixa passar uma posição de onda, tá? Uma posição de onda, beleza? São filtros que só deixam passar uma posição de ondas, tá? Tipo, se uma onda vem totalmente desse jeito, aqui só vai passar a parte horizontal, tá bom? Então, vai passar a parte horizontal. Ela só permite que passe a parte horizontal da onda, tá bom? Então, como se a onda fosse passar a parte horizontal. E quando chega isso aqui, só deixa passar a parte vertical. E aqui, no caso, não sairia nada, tá? Isso se eu tivesse dois polarizadores, tá? Então, vamos colocar aqui apenas um polarizador, tá? Um polarizador vertical, tá? E aí vem uma onda que ela tá polarizada. Fazer esse desenho de dimensionais comigo é o melhor, né? Deixa eu explicar assim, que a gente se enrola nele, tá? Só passa o que é polarizado, tá? Então, olha só. A onda tá assim, tá bom? Tá vindo a onda desse jeito, tá? Então, se eu tiver um polarizador aqui na frente, que ele seja desse jeito aqui, ele só vai deixar passar a onda vertical. Então, quando ele vai assim, só deixa passar essa parte da onda, tá? Só passa a parte da onda vertical. Agora, se eu colocar um polarizador desse jeito, eu tiro esse daqui e coloco o polarizador desse jeito aqui. Esse polarizador só vai deixar passar as ondas horizontais, tá? Então, só vai passar isso daqui. Eu acho que ficou melhor, tá? Então, se eu tenho um polarizador vertical, ele só deixa passar as ondas verticais. Se eu tenho um polarizador horizontal, ele só vai deixar passar as ondas horizontais, tá? Se eu faço a união dos dois polarizadores, um vai bloquear a vertical, outro vai bloquear a horizontal. Não vai passar a luz nenhuma, tá? Então, isso acontece muito em óculos que têm óculos polarizados. Óculos escuros, tá? Óculos de praia polarizados. Um óculos bom, não comprado no camelô, tá? Igual eu tenho. Um óculos bom, se você pegar uma lente, Se você pegar uma lente, jogá-la assim na horizontal e pegar uma outra lente, tá? E jogá-la assim na vertical, esse espaço aqui da interseção vai acabar bloqueando toda a luz, tá? Não vai deixar passar luz nenhuma. Se você pegar dois óculos coletipolarizados e fazer isso, e olhar para o sol, você vai ver que ele praticamente não vai passar luz nenhuma aqui na interseção. Porque um vai bloquear a horizontal e o outro vai acabar bloqueando a vertical. Tranquilo? Foi? Então, luz polarizada, ela, polarização é selecionar a direção da luz que eu quero que passe, tá? Então, eu expliquei com exemplos, e para você anotar aí, não sei se já está anotado, tá? A polarização, ela seleciona a direção da luz que eu quero que passe. Fechado? Eu não consigo polarizar ondas longitudinais, tá? Então, isso é o que mais cai na sua prova. Você pode não ter entendido nada do desenho, mas eu quero que você entenda isso daqui. Só é possível polarizar ondas transversais, tá? E aí tem um exercício aqui 10 para a gente, tá? Só é possível polarizar ondas transversais, beleza? Olha a aplicação número 10. Escolha a alternativa que completa corretamente a lacuna. Ao contrário de uma onda luminosa, uma onda sonora não pode ser polarizada ou refratada? Polarizada. O som pode ser refratado sim, embora polarizado não. Polarizado. Já que o som é uma onda longitudinal. E eu só consigo polarizar ondas transversais. Galera, mesmo horário, eu até pensei que a gente ia passar um pouco mais, mas como é mais teoria, a gente não passou, tá? A gente fecha a parte de ondas, tá bom? Então nós fechamos a parte de ondas, chegamos ao pico de 17 alunos, mas a média aí ficou mais tempo com 12 alunos, 10 alunos, tá? Então eu espero que isso tenha ajudado aí vocês novamente. Se tiver mais alguma dúvida, pode jogar. Médico de colorização seleciona o quê? Ele seleciona a direção da onda, tá? Anotou? Isso não tá na folha não? Acho que eu não contei isso na folha, né? Por isso que você tá perguntando. O polarizador ele seleciona, tá? Uma polarização significa selecionar a direção da luz que eu quero que passe. Tá bom? Polarização seleciona a direção da luz. Polarização, o que mais cai nas provas, tá? Da Rafa, Epica, Iphone, IEA, é sobre isso daqui, tá? Eles fazem pegadinha em cima disso, tá? Porque só é possível polarizar ondas transversais. Então se ele falar, podemos polarizar o som? Não, o som é uma onda longitudinal. Podemos polarizar qualquer onda longitudinal? Não, não. Podemos polarizar qualquer onda transversal. Iane, valeu. Não esqueça de pagar 10 aí, tá? Não vou nem pedir pra filmar, eu confio em você. João, obrigado. Laila, valeu. A Aila também, Yuri, a todos aí. Muito obrigado. 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 Obrigado.